Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 51º episódio. Diria o tiozão do pavê, é uma boa ideia, né? É uma boa ideia, 51 é uma boa ideia e rompemos a barreira dos 50. Exatamente, cara. Então vamos pedir pra galera aí seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, Instagram, para parabenizar aí todo mundo que segue a gente. Chegamos nos 2K, né, no Instagram. Estamos crescendo, estamos crescendo. Estamos ganhando espaço aí. E também falar pra você que tá vendo a gente pelo YouTube, se inscrever no nosso canal que tem vídeos todas as terças e quintas-feiras ao meio-dia e no nosso canal de coortes que sai vídeos todos os dias às 19h. É isso aí, pessoal. E se você tem interesse aí em comprar, vender, alugar, fazer qualquer negócio no segmento imobiliário, a gente recomenda os nossos grandes parceiros da ACRC Imóveis. Hoje estamos aqui gravando na casa deles, né, André? Exatamente. Então a gente pede que vocês acessem aí o site deles para conferir as ofertas e entrem no Instagram, que eles têm um conteúdo digital sensacional, cara. Exatamente. É o Instagram deles, que é o ACRC Imóveis, né, arroba ACRC Imóveis. E também tem o site www.acrcimóveis.com.br para você que quer comprar, alugar, vender, sua casa, apartamento, sítio. É a maior pauta imobiliária de Blumenau. É isso aí, cara. E se tu tens uma casa legal e tens uma garagem legal, o que tu quer ter numa garagem? Cara, eu tenho uma nave, né? Uma nave, né, cara? E se a tua nave precisar de um trato, tu vai levar onde? Sou obrigado a levar na NASA. Isso aí, gente. NASA Auto Service. Os caras têm um atendimento premium, um serviço premium. Lá é tudo premium, cara. Então se você levar a sua nave lá, você vai poder fazer polimento, descontaminação da pintura, cristalização, vitrificação, limpeza do interior, funilaria, pintura. Um serviço estético completo, né, André? Exatamente, cara. E o atendimento lá, sensacional. Sem contar que se você fizer um serviço lá acima de R$150,00 e dizer que veio pelo Blumencast, eles vão te dar lá 15% de desconto no serviço, tá bom? Isso aí, lembrando que a NASA está ali na Itapava Norte, na cabeceira da ponte ali, né, André? Bem na esquina da ponte Santa Catarina. Isso aí. Bem facinho de achar. Tem um luminoso muito chamativo. Inclusive aparece essas duas criaturas aqui. Exatamente. E então vai lá e segue eles também no NASA Auto, que sempre tem bastante conteúdo bacana, uns vídeos bonitos e as carangas que eles dão aquela estilizada, beleza? Isso aí. Vamos que vamos então, episódio 51. Hoje vamos falar com mais uma pessoa emblemática aqui na cidade. Com certeza. Uma pessoa muito reconhecida pelos seus feitos políticos, por ter sido um prefeito muito notório aqui na cidade, e também pelo sobrenome que carrega uma grande... João Paulo Kleinobim, é a voz do povo, é Blumenau, forte de novo. O André é o rei dos jingles, ele sabe todos. Não sei alguns aí. Seja bem-vindo, João Paulo Kleinobim. Obrigado, obrigado. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando, de falar um pouco sobre a história, sobre a cidade, o que a gente pensa, enfim, acho que contar a história, que é o fundamental. E não há política, agora fazendo uma brincadeira aqui com o jingle, realmente não há política sem jingle. E é impressionante, né? Esse é o jingle da primeira, né? Da primeira, que é em 2004. Ele lembra, ele lembra. E foi muito mais marcante, na verdade, do que o 2008 da reeleição, que foi uma eleição completamente diferente, enfim. Então, eu gostava do segundo também, só que eu tentei até pesquisar, não consegui lembrar, cara. Tu lembra? Vai dizer que tu lembra do teu jingle. Não, o segundo falava muito mais da cidade, né? Do que a gente tinha feito, né? A cidade tá bonita, tá bem cuidada. João Paulo Clerno B. Daí começava em cima disso. Mas esse... Não tinha um refrãozinho? Tinha, mas esse o... O primeiro? O primeiro foi muito mais... Muito, muito, cara. Muito mais marcante do que o da reeleição. O legal foi essa referência que dá do teu pai, né? É Blumenau forte de novo. Não seria isso? Pra mim, sempre foi essa... Eu interpretei sempre assim. Na verdade, não. Na verdade, a ideia não era... A história do forte de novo não nasceu... Não nasceu na referência ao meu pai, não. Ah, eu achei. Nasceu de uma... Como todas as boas ideias, né? Nascem de uma... Às vezes de uma conversa... Uma roda. De uma roda e tal. De uma percepção de alguém que diz uma palavra, enfim. Sim. E alguém fala assim... Cara, eu acho que isso aí é bom. E isso fala porque lá em 2004, nas várias discussões que a gente tinha, nas conversas, as pessoas se queixavam que, porra, né? Bom, parece que Blumenau tá perdendo a força, Blumenau não tem mais o mesmo espaço que tinha e tal. E aí que veio a história do Blumenau forte de novo, né? Até não tinha referência... Originalmente não tem. Originalmente não tinha essa referência, mas acabava dando margem pra muita... Interpretação. Pra muita interpretação e pra várias coisas. Ô, João, você falou a palavra nasceu ali. Você é nascido em Blumenau ou não? Não, eu nasci em Florianópolis. Florianópolis. Eu nasci em Florianópolis. Florianópolis, né? Florianópolis. Eu nasci em Florianópolis, a gente veio pra cá como família em 1987. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15 anos, né? 15 anos. 14 pra 15 anos nessa época. A tua infância e a adolescência ali praticamente foi em Florianópolis mesmo. Isso. Na verdade, eu até moro em Florianópolis, né? Daí em 87 a gente veio pra cá. E em 88... Aí eu fiquei meio indivíduo porque eu tava no colégio ainda em... Eu tava no colégio catarinense. Daí em 86, no segundo ano de segundo grau, é que eu comecei aqui no colégio de Santo Antônio. Aí terminei aqui o terceirão com Santo Antônio. Daí fiz vestibular pra história e administração. Fiz duas. Na época que ainda podia fazer... Pra história, cara? Pra história. É a grande... É a grande... É a grande paixão. A grande... Aquilo que eu sempre gostei de fazer. Aquilo que me fascinou. Sempre foi história. O pessoal brincava comigo, né? Pô, coragem, fazer história e não sei o quê. Que é um negócio que muita gente achava estranho a escolha. E eu dizia, cara, na verdade foi uma fraqueza. Porque se tivesse sido coragem mesmo, eu tinha feito só história. Eu não tinha feito administração junto. Eu tinha feito só... Só história. É porque dizem que história tem pouca questão profissional, né? Ou você vai ser professor... Vida acadêmica. Vida acadêmica. Exatamente. Vida acadêmica. Mas era o que eu sempre... Pra tu ver o que faz... O que faz um bom professor na vida... De um aluno. De um aluno, né? Colégio Catarinense, Adalberto, uma memoração de história da quinta série. Na primeira aula, né? Eu saio do primário, daí começa a ter as matérias divididas. Na primeira aula eu olhei praquilo... É isso que eu vou fazer na vida. Olha só, cara. Eu tenho isso claro até hoje, né? E sempre gostei, li muito, né? Eu sempre fui... Sempre li muito, sempre gostei muito, né? A minha atividade ainda é hoje, naturalmente. Minha atividade, eu digo, meu lazer ainda é... Ainda é leitura. Ainda é leitura. Literatura. É impressionante, assim, como... Especialmente história, assim, né? Claro, comecei a ler muito isso. Como isso faz... O que da história te chamou mais atenção? Cara, eu... É engraçado, né? De ver como são as coisas. Quando eu entrei... Quando eu entrei na... Em 91, quando eu passei no vestibular, a minha... A minha meta era estudar história medieval. Esse era o meu... Objetivo. Esse era o meu objetivo. Esse era o meu foco. Esse feio. E aí, e aí, fui, né, pô, devo, quero estudar, quero me dedicar realmente a isso e tal. E aí, e aí, pô, mas eu preciso minimamente conseguir ter, assim, mínimas noções de latim, de grego, pra tentar colocar e tal. E aí, fui arrumar um professor de grego em Foranópolis, de grego antigo em Foranópolis. Aí fui, fui, fui. Fui, ó, o único cara que ensina esse troço aqui em Santa Catarina é um padre que é professor lá no Instituto Teológico de Santa Catarina. Daí, fui lá, cara de pau, né? Sim. Bati na porta... O nome do cara era Nicolas. Não, o nome do cara... Padre Ney Brasil Pereira, uma das maiores autoridades no Brasil em línguas antigas. Uma figura extraordinária, assim, uma das pessoas mais... mais inteligentes, mais capazes que eu já conheci na minha vida. Fazendo um parênteses, né? O Vaticano tem um grupo que é a Pontifícia Comissão Bíblica, né? Que é o que acompanha no mundo todo as traduções da Bíblia, enfim. O padre Ney foi, durante muitos anos, membro da Pontifícia Comissão Bíblica no Vaticano. Era uma figura que realmente morreu há poucos anos atrás. Era regente do coral Santa Cecília, da Catedral do Floral. Era uma figura realmente... Realmente uma das pessoas mais fantásticas que eu já tive a oportunidade de conhecer. E aí, bati na porta dele no Instituto Teológico de Santa Catarina e me apresentei e tal. O dele olhou pra minha cara com um ar de incredulidade, assim, né? Eu com 18 anos... Mas tu quer pra isso? Pra quê, meu filho? Isso eu posso saber. Aí expliquei... Ah, tá bom. Eu vou te admitir na aula e tal. Pode vir. Dia tal tem... Começa a aula. Mas eu preciso pagar, fazer inscrição, fazer qualquer coisa. Não, não, não. Só vem aí. Tem lugar sobrando na turma. Eu acredito que tinha mesmo. Tinha mesmo. Cara, fiz um ano. Fiz um ano. Não lembro. Fiz um ano e... E é isso, assim. Acho que como cultura... E no final daí, só pra... Daí comecei com isso. Fiz boa parte dos meus trabalhos em cima disso. E depois acabei estudando muito a relação de literatura, história, história das religiões. E no final acabei... Meu trabalho, concluindo o curso, foi sobre a religião dos índios Guarani do sul do Brasil. Sobre a visão do paraíso. A transformação da visão do paraíso da sociedade Guarani a partir das missões jesuíticas. Era toda uma discussão que era feita em cima disso. E, de novo, eu brinco com as minhas filhas. Estão falando do tempo em que a gente usava a máquina da tilografia e não havia internet. Onde pesquisar não era Google, era na biblioteca. Isso, pesquisar na biblioteca, exatamente. E aí, como tinha muito pouco material aqui, então você pegava as referências mais ou menos do que tinha. E era na cartinha, cara. Escrevia a carta lá pra Universidade de Santo Ângelo, do Centro de Cultura e Missioneira em Santo Ângelo. Escrevia a carta. Só. Sou João Paulo Canebing, sou estudante de curso de história Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria, por favor, de cópia do artigo tal que conta não sei o quê. E os caras tiravam o Xerox e me mandavam pelo correio. Caramba! Então, isso era... Isso, né? Eram outros... Outros tempos, né? Outros tempos em termos de... Hoje a gente não consegue olhar e pensar, meu, isso era como é que era. Exatamente. Que loucura. E os caras hoje não conseguem entregar o TCC em tempo, né? É verdade. Mas eu fiquei um e meio fazendo... Eu só comecei bem antes pra conseguir com toda essa... Fazendo toda essa onda. Mas era... E ainda é algo... E ainda é realmente algo que... Eu realmente gosto muito. E às vezes até assim, ler livro que eu já leio de novo. Sabe assim, quando tu precisa... Ah, não, cara. Hoje eu quero... Tô comprando que eu quero esquecer do mundo. Sim, sim. O meu esquecer do mundo é... Tipo assim, tu entrar na tua caverna é com um livro ali. Isso, é com um livro. É com um livro. É pegar um livro... Às vezes um livro da época da faculdade que eu já li e tal. Tu senta, começa a pensar. Tu vê aquilo de um jeito diferente. Diferente, né? Tu tem uma outra interpretação às vezes. E isso, pra mim, foi fundamental na minha vida, né? Nessa época, na verdade, eu jamais imaginava que ia fazer... Que estaria fazendo o que eu faço hoje. Que estaria no processo político como eu tô hoje. Mas acho que o curso de história foi fundamental, né? Porque, claro, eu fazia duas faculdades. Mas tinha essa condição. Então, né? Fazia uma de manhã e uma de noite. Por um lado, isso me tirou, por exemplo... De novo, né? Digo que eu comento isso em casa com a minha filha, que faz direito aqui na FURB. Ela faz estágio, tá na empresa júnior, enfim. Tem uma outra atividade. Eu não fiz isso. Então, eu realmente passei cinco anos, quatro anos, na verdade, só estudando. Eu estava de manhã, estudava... Sim, tu não... Estudava de noite. Tinha como trabalhar. Tu não tinha tempo pra fazer... Trabalhar profissionalmente. É, pra fazer outra coisa. Às vezes eu pergunto, pô, será que eu não poderia... Ah, talvez me faltou alguma coisa de experiência nesse começo, pô, de questões mais práticas. Mas, por outro lado, assim, como oportunidade, como formação, e até como maneira com que eu enxergo o mundo hoje foi fundamental. Eu acho que eu não seria, talvez, a pessoa que eu sou, se eu não tivesse feito história, aquilo, a maneira com que isso me formou. Eu digo, eu conhecia a universidade de verdade, o que eu imagino que seja a universidade, no curso de história. Porque você aprendia isso, assim, a gente... Era diferente, né? Porque o curso de administração era quase a continuidade do segundo grau, né? Aquele esquema, o cara lá enchia o quadro de coisa, tu fazia a prova, estudava, era o mesmo esquema. E o curso de história, não. O curso de história, normalmente, não tinha prova. A avaliação era a questão que o professor colocava no quadro, a gente se reunia pra discutir, pra debater. Então, havia esse embate. Era uma dinâmica diferenciada, né? Essa discussão toda que tinha. Até um curso onde a formação era uma visão de mundo também muito de esquerda, que não era exatamente aquilo que eu pensava. E até nesse aspecto foi importante, né? Porque você acaba se confrontando em todos os momentos, enfim. Então, foi muito bom. Realmente, eu agradeço muito e sou muito grato a essa oportunidade, na verdade, de ter feito história lá na Universidade Federal, que, digo assim, é como eu imagino que a Universidade deveria ser. É isso. Eu ia até questionar pro João, porque você já mencionou. A gente sabe que esses cursos, como o do História, por exemplo, ainda mais na Universidade Federal. tem muita gente ligada à esquerda, né? E você tem uma ideologia diferente da esquerda. Tinha muito conflito? Tu enfrentava muito resistência, assim, pela tua forma de pensar? Não, não. Não havia. Quer dizer, havia discussão, sim. Mas conflito, não. Acho que conflito... Eu também sabia o meu lugar, né? Né? Você, né? Mas, ainda assim, havia muito respeito, havia muito... Havia uma dinâmica realmente muito interessante, do ponto de vista de discussão. E nem toda discussão também caminhava dentro da sala pra isso, né? Até porque... O debate era saudável. É. E até porque, assim, estudar a história antiga, não tem como o cara ser de esquerda ou ser de direita, né? Isso não faz... Não faz muita diferença, né? Mas sempre tem as versões, né? Tipo, ah, tem a versão histórica, padrão... Eu acho que ele se apresenta de uma forma... Mas mesmo assim, claro, quando tu chega na história mais contemporânea, tu acaba tendo um pouco mais de embate sobre algumas questões. Pô, se tu for pegar aqui... Mas mesmo assim... Tipo, história do Brasil, descobrimento do Brasil... Tu tava falando, né? Do teu próprio TCC, como é que foi, né? A escravidão do Brasil... Se conta, geralmente, uma história mais romanciada, assim, né? Quando houveram bastante... Eu acho que o objetivo do curso... Acho que você não tem a pretensão de você achar que você vai, em quatro anos, extinguir ou conseguir avaliar absolutamente tudo. Acho que o que o curso de Humanas te dá é instrumentação pra você ser crítico o suficiente e pra você formar a tua visão pras coisas. Que acho que é isso que se espera, realmente, do processo de educação, seja no segundo grau, seja no ensino espelhone, enfim. E isso a história dava, mesmo com todas essas... Claro, cada um apresenta, muitas vezes, a sua, mas ainda assim era uma discussão... Porque se tu for ver, assim, é complicado tu se basear na história de alguém que tá contando. Porque é o famoso telefone sem fio. Cada um vai contando de uma forma... Cada um conta a história do jeito que lhe interessa. E de que ouviu também, né? Porque muitos não vivenciaram a sua versão. Mas esse acho que é o ponto principal. É a criticidade pra você compreender que até a escolha... E o nosso currículo, na época, era feito assim. Então tu tinhas, por exemplo, a primeira fase. A primeira fase era pré-história. Então tu tinhas pré-história 1 e tu tinhas teoria e metodologia da história. Quer dizer, por que eu discuto pra história desse jeito? Porque até na maneira com que você escolhe as coisas, você tá trazendo, colocando a tua perspectiva em cima daquilo. Eu acho que o fundamental é você sempre ter em mente que há várias maneiras de você olhar. E acho que isso foi uma das coisas que o acesso humano, de um modo geral, dão. É isso, assim. É você entender que, primeiro, não existe uma evolução. Você não caminha necessariamente para o progresso sempre. Não é isso. As coisas são diferentes. Não necessariamente melhores ou piores. Porque a gente, muitas vezes, acha que a gente caminha sempre na direção do progresso. O que não é necessariamente verdade. Não existe essa linearidade da verdade que a gente gostaria. E, muitas vezes, tenta simplificar dessa maneira. Perfeito. E, além dos livros, tu gosta de documentário também? De canal de, tipo, History Channel? Assim ou não? Tu gosta dos... Cara, eu vejo muito pouco televisão, na verdade. Na verdade, realmente muito, muito, muito pouco. Realmente, fico muito pouco em casa, na verdade. E aí, quando estou, é isso. Muitas vezes lento, às vezes em família, enfim. Então, acabo realmente vendo muito pouco, realmente... TV ou qualquer coisa. Netflix. Realmente, realmente muito pouco. Ô, João, e a tua formação em administração foi depois da história? Foi junto. Foi junto? Foi simultâneo. De manhã à noite, né? De manhã à noite. De manhã à noite. Hoje, isso é o mais possível, né? Eu fazia duas universidades públicas. Inclusive, meu pai, na época, era governador, meu pai me usava de exemplo para o que estava de errado no Brasil. Meu pai dizia só, meu filho estudou em escola privada, particular, a vida toda, e agora faz duas universidades públicas de graça. Qualquer coisa está errado, né? Eu acho que essa... Acho que o Brasil... Eu discuto-se muito a questão do papel da educação no Brasil. E o ensino superior... E o ensino superior... E eu, né? Acho que... Defendo, acho que o modelo de você financiar o ensino superior no Brasil precisaria ser modificado. Eu não acho que você deva ter a Universidade Federal gratuita para todos os alunos. Ela tem que ser gratuita para quem efetivamente não pode pagar. Agora, eu poderia ter pago. Sim, sim. Eu gostaria de ter pago. Minha família gostaria de ter participado. E acho que tantos outros gostariam de poder fazer isso hoje. Claro, hoje você tem toda uma... Na época, nem tinha, era só vestibular, né? Então, você tinha uma participação. Então, era uma eleição muito grande, né? Então, você tinha, na verdade, dentro das universidades federais, majoritariamente alunos vindos do ensino privado. Sim. Então, você, ao invés da educação superior, do ensino superior, de ter o papel de diminuir a desigualdade, ela acabava, na verdade, transferindo a desigualdade para a geração seguinte. Ainda estava, semana passada, na terra do estado de São Paulo, pela primeira vez, a USP tem a maioria dos seus alunos vindos do ensino público. Olha. Então, acho que isso é uma mudança realmente importante. Acho que as cotas têm um papel, né? É algo controverso, mas acho que elas têm um papel importante nisso. Eu defendo algum tipo de acesso diferenciado para quem veio especialmente do ensino público. Isso tem que ser feito dessa maneira, é uma oportunidade de você, para você fazer. Mas, para tu ver, agora. Há quantos anos existe o sistema público federal? Sei que a turma da esquerda não gosta muito disso, mas é uma realidade. Eu acho que você tem que encontrar uma forma... As universidades federal não podem ser financiadas exclusivamente com recursos do Ministério da Educação, por exemplo. Você tem que encontrar uma forma de... De equilibrar isso. De equilibrar essa... E há várias maneiras de fazer isso, né? Até participei de uma... Ainda quando eu estava na Câmara em Brasília, participei de uma discussão com um pesquisador do IPEA, em que ele mostrava um exemplo da Irlanda, por exemplo, em que a Irlanda cobra, para financiar o ensino superior, ela cobra uma espécie de alíquota adicional de imposto de renda, por exemplo. Ou seja, que é uma maneira justa. Ou seja, de acordo com aquilo que você tiver de renda, depois você vai, por um período, pagar um pouco a mais para retribuir, ou seja, aquilo que o Estado lhe deu na tua formação e financiar, na verdade, o ensino superior. É um país pequeno, de população pequena, mas acho que nós precisamos fazer essa discussão. E acho que são essas discussões, a verdade, que o Brasil precisa e que eu acho que a gente deveria estar fazendo. Está aí, acho que as universidades todas, né? Houve um corte brutal do orçamento. Acho que investir em ciência, investir em pesquisa é fundamental. Fortalecer as nossas universidades é fundamental. Por conta disso, há um êxodo de... O Brasil acaba não conseguindo manter os seus bons pesquisadores. Isso é muito ruim, na verdade, para o Brasil, no longo prazo. E acho que parte disso está na questão de como você financia a pesquisa, de como você financia o ensino, de como você financia o ensino superior realmente no Brasil. Precisa ser completamente revisto. E do quanto de crédito que tu dá para a ciência, né? Também tem isso, né? Também. E, na verdade, não existe desenvolvimento, na verdade, sem ciência, sem pesquisa. Sem investimento nisso. Sem investimento. E aí, de novo, o papel do poder público na promoção da ciência. A turma acha que a iniciativa privada dá conta de tudo. Não, não dá. De pesquisa, ela não dá. Até porque a pesquisa básica é o poder público que financia. De novo, está aí o grande exemplo desse relógio que tu está usando, né? Ele não existiria sem a NASA. Ele não existiria sem todo o investimento do Programa Espaço Americano. Hoje, há muita discussão, inclusive. A própria NASA também já está querendo dar uma delegada para a SpaceX. Isso, mas é importante, né? É importante trazer a iniciativa privada para isso. Mas é isso, o governo financiou boa parte da... E foi um acerto, né? Porque, ao financiar em parceria com a iniciativa privada, ele permitiu que empresas como a Apple, como a Motorola, como tantas outras... E quanto de riqueza essas empresas já geraram, vão continuar gerando para os Estados Unidos. Exato. Isso dá uma dimensão do papel que a pesquisa pode fazer e a importância, na verdade, das universidades e dessa pesquisa orientada. Acho que a grande questão é essa, né? É essa pesquisa orientada. Ela tem que ter também uma função, né? Não adianta pesquisar o sexo dos anjos, mas acho que isso... Então, por isso que eu digo, é esse andar junto que faz realmente a diferença. A gente lê e a gente vê bastante quanta pesquisa e desenvolvimento é feito dentro das universidades federais, né? Sim. E é pouco... E ela tem um papel fundamental nisso. Deveria ter mais valorização, na verdade, em relação a isso aí. Sem dúvida. Porque a gente tem um potencial incrível aqui no Brasil, tecnológico, em todos os sentidos, né? Até porque é caro, né? Por isso que você tem que ter, de alguma forma, contribuição governamental. É muito caro. E as universidades federais têm um papel importante nisso. E tu estava falando que quando tu estava lá na Universidade Federal, teu pai era governador do Estado. Tu sentiu algum tipo de preconceito, discriminação? Assim, ah, não, é fácil porque tu é filho do governador? Se eu teve no começo, acho que não foi algo, assim, marcante, não. Apesar de me dar muito bem com a turma, assim, né? A gente tinha uma... Como eu disse, havia uma relação, mesmo nas nossas diferenças, de muito respeito e de boas discussões. Ô, João, e ali no... Quando você se formou já, né? Você permaneceu no ambiente acadêmico, dando aula? Ou você já migrou para outras funções? Não. Daí eu... Daí, naturalmente... Daí, entrei aí na... Aí... Comecei a trabalhar como gestor. Trabalhei na Frangos Macedo. Trabalhei antes numa empresa que fazia importação. Antes de me formar numa empresa que fazia importação da Alemanha. Depois trabalhei na Frangos Macedo. Depois trabalhei na empresa de telecomunicações. Depois tive a minha própria consultoria. No segmento de telecomunicações. De gestão, em geral. É, gestão mesmo. Gestão de empresas. E depois acabei... E aí, né? Acho que foi o momento da... Porque, como eu disse, eu nunca... Nunca pensei, na verdade, que eu iria caminhar, na verdade, para a vida pública. Até porque é engraçado, né? Eu sou terceira geração de político. Meu avô foi prefeito lá em Videira. Foi vereador. Meu pai, naturalmente, teve a história que teve. E eu. Só que nós nunca nos encontramos, né? Meu pai começou. Meu avô já tinha morrido. E quando eu comecei, meu pai já tinha morrido. Então, nós nunca nos encontramos. As gerações nunca se encontraram, na verdade, no processo político. Teu pai nunca pôde te dar um conselho, por exemplo, né? E também nunca recebeu um. Nunca recebeu um, exatamente. Então, eu nunca realmente tinha imaginado. E aí, até que em 2001, eu fui convidado para ser presidente da Letro Sul. Ô, João, posso só te interromper? Porque, cara, tu comentou do teu pai, até do teu avô. Mas como o teu pai teve uma expressão aqui em Blumenau, no governo do Estado como um todo. Pô, eu queria que tu fizesse um parênteses aí, um capítulo aí, a parte do teu pai, Wilson Pedro Kleinobin. Porque como a gente está fazendo essa série de ex-prefeitos, a gente gostaria de entender quem foi Wilson Kleinobin, tanto aqui para Blumenau como para o governo do Estado. Algumas histórias aí que tu pode citar. O que tu vivenciou dessa época. Porque a pessoa mais próxima dele, com certeza, é tu para contar. Então, vamos fazer um parênteses aqui. E lembrando, né? Voltando um pouco lá para a época da prefeitura. Eu acho que uma das coisas que sempre me marcaram no meu pai, que eu acho que para mim era a grande qualidade, na verdade, que ele tinha e fazia dele alguém completamente diferente dos demais, era a capacidade que ele tinha, primeiro, de empatia, né? De realmente sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, de entender. E é um exercício que eu sempre procurei fazer também, né? De tentar compreender pelos olhos das pessoas o que é importante e como que o poder público pode melhorar a vida dela naquele... E, a partir daí, melhorar a ação e fazer algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. E meu pai tinha isso de uma forma... E, claro, associado a uma imensa criatividade e capacidade de realização. Então, vamos contar duas histórias aqui da época. Meu pai foi deputado federal primeiro, foi a primeira eleição dele, em 82, e aí virou secretário da Agricultura. E aí, uma das primeiras coisas que ele fez como secretário, e, de novo, nós estamos falando de 40 anos atrás, né? De um outro momento, né? Nós estamos falando de uma época em que você ainda tinha boa parte do interior, ainda não tinha luz elétrica, era um outro momento, né? Você não tinha explosão do agronegócio brasileiro, como nós estamos hoje. O interior era bem interior mesmo. Era... Então... E aí, meu pai foi como secretário, né? Na época, inclusive, se questionava, meu pai era engenheiro mecânico, como é que o engenheiro mecânico ia ser... Tinha trabalhado na Celeste, como é que ele ia ser secretário da Agricultura, porque ele vai confundir rede de luz elétrica com tomateiro, vai confundir nariz de porco com tomada, e tinha todo esse tipo de brincadeira. E aí, ele foi conversar, ele foi passar um final de semana na casa de um agricultor. Lá, acho que em... Acho que em Campo Herê, alguma coisa assim, lá no extremo oeste catarinense. E aí, dormindo, né? Dormindo na casa do cara, passou e tal. E aí, na época, nós estamos falando de 1982, né? Então, alta inflação, as pessoas não tinham muita noção de quanto o dinheiro valia e tal. E aí, vocês vão entender por quê, porque esse é um programa que meu pai é conhecido por ele até hoje, quando eu ainda vou para o oeste, as pessoas falam muito nisso, que é o programa Troca-Troca, que era de você trocar milho, né? De você trocar milho por equipamento agrícola. E esse programa nasceu, foi o maior sucesso na época, nasceu dessa conversa. E o pai perguntou, mas por que você não melhora a tua mecanização e tal? E aí, o cara disse, ah, secretário, O problema é que eu não sei fazer conta. Então, assim, eu sei fazer conta em milho, mas eu não sei fazer conta em dinheiro, né? Até porque tu vai lá, tu nunca sabe quanto é que isso vale, eu não sei se por quanto eu vou vender o milho e tal. E aí, meu pai ficou com aquilo na cabeça e chegou de volta em Foranópolis e disse, nós vamos fazer um programa de financiamento em que o dinheiro vai ser saco de milho e não vai ser cruzeiro. Na verdade, na verdade, o Troca-Troca nada mais é do que um seguro agrícola. Porque você assinava um contrato de financiamento de um trator e esse contrato era travado numa quantidade de saco de milho. Se o preço do milho estivesse mais caro do que tu tinhas que pagar, o agricultor podia vender o milho e com o dinheiro pagar o almoço. E ainda ficava com a diferença. Se fosse mais barato, na verdade, o governo comprava de ti o milho por aquele preço e, no fundo, pagava a diferença do quanto você. Então, olhando para trás hoje, isso não parece tão revolucionário, porque hoje o crédito rural está aí, você não tem mais esse tipo de dificuldade. Mas, na época, ninguém nunca tinha pensado nisso. E era muito difícil você ter crédito. E isso levou a uma mecanização enorme e deu a essa oportunidade das pessoas fazerem a sua conta em milho. Então, essa capacidade de transformar isso, uma frase, num programa e numa ação de grande sucesso... E é impressionante. Uma das coisas mais marcantes da minha primeira eleição de 2002, quando fui candidato a deputado estadual, há 20 anos atrás, foi eu estava em Campos Novos. Na verdade, no interior de Campos Novos, quando vai em direção às Orteias, lá na cidade da Tupitinga, em Campos Novos, fui visitar um... Estava em campanha, fui visitar um agricultor e tal. E aí o cara disse, ah, seu claro, deixa que eu vou lhe mostrar um negócio. Daí o cara me levou para trás da propriedade dele, tinha um rancho, e ele mostrou no trator, tinha um adesivo do meu pai da eleição do governador de 1990, pendurado no trator. Então, esse aqui não sai daqui jamais. Então, isso, ele tinha essa capacidade de criar essa relação com as pessoas. Então, isso para mim era a coisa mais marcante. E outra daí, agora falando aqui da época da prefeitura... Ele ficou dois anos, né? Um ano e três meses, na verdade. Daí... E a grande questão do governador, na verdade, era a água, né? Se vocês terem ideia, a rede de água chegava até na Almino. Meu! Então, se você olha... Claro, a velha também não era o tamanho que tem hoje, mas tudo aquela parte de girassol, nada daquilo ali tinha água. E aí, começaram a ligar. Na época, essa é outra coisa que... A turma mais nova não sabe que existe, mas havia a lista telefônica, né? Opa, eu trabalhei na lista telefônica. Peguei o último ano. E havia duas listas. A lista de nome e a lista de... De serviços. Não, e a lista de rua. Tinha a lista de rua. A lista de rua. A de nome era tipo branca, a de rua era azul e a de serviços amarela. Amarela. E aí, meu pai chegava em casa com a relação... Ah, hoje ligou a rua na Rua Curtierem. Ah. Por hipótese. Aí, chegava... Ô, João Paulo, pega aí a lista de endereços. Ah, beleza. Rua Curtierem. Foi ligada a rua. Beleza. Primeiro número. Daí, dizia. 3-3, não sei o que, não sei o que. Aí, ligava pra casa do cara. Certo. Boa noite, aqui é o prefeito. O Cleino Binho, não sei o que e tal. Fui ligado a água hoje na sua rua. Tô ligando pra saber se tem pressão, se não tem, se tá funcionando. Metade desligava achando que era trote. Imagina, né? O prefeito ligando pra tua casa. Aí, ligava de novo. E assim era. Não diga alô, diga. E assim era. Ele ligava, sabe? Esse negócio é outra imagem marcante, assim. Sabe? Porra. Tipo assim, ele era bem mão na massa mesmo, né? Ele, porra, tipo, dormia lá na casa do agricultor, ter essa sensibilidade de ver o que o cara precisa, pegar a lista telefônica, ligar pro proximidade. E tu vê, e esse período, né? De um ano e três meses aqui, foi marcado pela questão da água, né? Ou seja, foi um grande... Essa era a principal reclamação da população. Foi a principal reclamação, foi o principal tema da campanha. O Sassi até falou, não sei se era na época que ele foi vice do teu pai, que tinha umas mulheres que lavaram roupa lá na... Antes da verdade, né? Foi, é, porque era tipo na época de campanha, de certo, né? Um pouco antes ali e tal, e fizeram isso, né? Como protesto, né? Isso, exatamente. Foram lavar roupa no chafari da prefeitura, porque não tinha água em casa, a prefeitura atendia com caminhão-pipa algumas dessas áreas. Enfim, então... Engraçado, se hoje até ainda se reclama, né? Que a água, a pressão, às vezes, não chega em alguns lugares, imagina aquela época. Nossa, que absurdo que era. É, daí, claro, aí foi feita, na época, né? Foi feita a ETA 3, você tirou o Garcia aqui da ETA 2, você conseguiu redirecionar a água. Você tinha ainda algumas regiões da velha com planilha de abastecimento, aí na época, inclusive, quando eu ainda estava na prefeitura, você fez todo o projeto, né? Da nova do Turo e do novo sistema de reservação da velha, que acabou sendo feito, acho que ainda está sendo feito, acho que não está totalmente concluído ainda, mas hoje diminuiu bastante a função dos investimentos que foram feitos, e acho que esse é o nosso... Isso dá a dimensão de como a cidade caminha e do quanto você precisa planejar, planejar no sentido não de ficar... Muitas vezes as pessoas... Ah, que planejar é não fazer. Não, você precisa ter clareza de aonde você, para onde você está indo, né? Nenhum caminho é certo, para quem não sabe onde está indo, e foi daí o que eu procurei fazer quando estava na prefeitura, ou seja, de você conseguir olhar para além do teu mandato. Acho que o grande desafio que a gente tem no poder público, do modo geral, e não só aqui, mas em qualquer lugar, é você achar que o mundo começou quando você chegou e terminará quando... Quando tu sair. Quando tu sair. E você tem que reconhecer o que foi feito antes, utilizar aquilo que estava sendo discutido, não adianta querer reinventar a roda, e fazer ações que vão além de onde você está, e talvez o maior exemplo tenha sido, além de tudo aquilo que a gente conseguiu realizar, mas a discussão do BID, não só pelo recurso em si, né? Na época foi o maior financiamento já assinado. Isso que eu ia te perguntar, me perdoa se eu estiver colocando os louros para outro prefeito, mas não foi no teu governo que começou o projeto Blumenau 2050? Foi. Foi, né? Então, isso já é... Tudo que tu está falando agora já é essa forma de pensar, que não é agora, não. Independente de governo, se discute projeto para a cidade. Exatamente. O plano está ali. E você tem que ter isso, você tem que saber para onde é que está indo, quais etapas precisam ser cumpridas, e até para poder buscar recurso, foi fundamental em 2001, porque ele é anterior a 2008, anterior à tragédia de 2008, e foi ele que nos permitiu, inclusive, acho que responder melhor à situação da tragédia, quando fez assinar o BID, e o BID é um bom exemplo, né? Eu assinei o contato com o BID dia 22 de agosto de 2012, faltava quatro meses para o senhor da prefeitura. Eu sabia que eu não ia usar um centavo daquele recurso, fiquei três anos batalhando em cima daquilo, mas é isso, é você ir além daquilo que é o teu período, né? A cidade é maior do que todos nós. E, de novo, daí eu acho que a história ajuda até nessa percepção, né? Ou seja, dessa compreensão. E não só, acho que a questão do recurso em si, mas aí um pouco daquilo que a gente falava antes de a gente entrar no ar, né? A questão da valorização de alguns espaços, acho que a cidade... E aí, claro, aí é preciso entender um pouco a nossa história, né? E por que que nós chegamos, por que que nós temos uma cidade, né? Que se espalhou muito, né? Uma cidade que nasceu em torno das suas empresas, né? A ocupação nasceu em torno das suas empresas, né? Já visto o que aconteceu aqui com a Érico, aconteceu no Garcia, com... Com a Artex, na época Garcia. É, na época, a empresa principal Garcia, né? Depois... A Artex e a Cotaminas. A Artex, quer dizer, como a urbanização aconteceu no entorno dessas empresas, na ocupação dos vales, né? Dessas regiões que foram sendo ocupadas e sem, na verdade, os lotes coloniais, né? Foram dando a maneira com que eles foram sendo divididos, foi dando a base da nossa divisão de bairro, da nossa divisão de loteamentos e você não tinha a visão da necessidade do espaço público, né? Até porque você tinha nas grandes empresas os grandes empregadores, as associações das empresas eram os grandes pontos de encontro das pessoas ou os clubes de caceti. Era onde a sociedade se encontrava, né? Com os anos 80, as empresas deixaram de ter tantos funcionários, essas entidades já não reuniam mais tanta gente e hoje nós temos uma cidade que tem uma carência enorme de espaço onde as pessoas possam se encontrar. E viver na cidade é, antes de tudo, o espaço público. A gente não é cidadão em casa. Sim. A gente é cidadão no espaço público, na rua, na calçada e a gente tem enormes desafios com relação a isso, né? E no ano passado a gente, porque ele fazia essa discussão, né? De revalorizar o espaço público, da questão da calçada, de você começar a rediscutir a onipresença, na verdade, do carro no nosso modelo de transporte. Acho que a pandemia, ela exacerbou isso ainda mais, especialmente a questão do transporte coletivo. Acho que hoje esse é o maior desafio, não só de Brumenau, mas de boa parte dos estados do mundo. Ninguém ainda encontrou uma resposta exatamente do que fazer, mas tu pega aí, né? Hoje o transporte coletivo de Brumenau, ele tá transportando hoje, assim, números redondos, talvez 35%, 40% do que ele transportava antes da pandemia. Porém, o volume de trânsito já tá quase retornando. Na verdade, assim, os números de Brumenau até não tem, mas tu olha em outras cidades do mundo e isso serve mais ou menos de parâmetro, né? Mas o Uber já tá voltando pros níveis de utilização de anterioridade da pandemia. Então, isso é um sinal, né? O volume, o volume de, as medições de trânsito já estão praticamente retornando aos volumes anteriores à pandemia. A única coisa que não voltou, isso vale pra Brumenau, vale pra Nova York, vale pra Londres, a única coisa que não voltou foi o transporte coletivo, foi o transporte público. E esse é o grande desafio que a gente tem. Acho que é uma mudança, é preciso rediscutir todo o modelo. Rediscutir o modelo de financiamento, rediscutir o modelo de organização. Este modelo que a gente tem hoje no Brasil, e esse é o modelo dominante do Brasil, em que você tem uma concessão plena, em que o cara cobra tarifa e presta o serviço, esse modelo não tem mais o que oferecer. Porque, pense o seguinte, quer dizer, a tarifa, o valor da tarifa é quanto custa dividido por quantos pagam. Se quantos pagam diminuem a cada ano, pra você não aumentar tanto a tarifa, o que você faz? Você tem que reduzir o custo do sistema. E reduzir o custo do sistema é sacrificar a qualidade. É diminuir linha, diminuir horário, enfim, uma série de ações nesse sentido. E aí você cria um círculo vicioso, né? Então, o transporte perde qualidade, joga mais gente pra fora e vai ter que perder qualidade de novo pra conseguir fazer. E nós temos ainda um outro agravante, de novo, em boa parte do Brasil, que é o fato de que o usuário, através da tarifa, paga 100% do custo do sistema. Mesmo os sistemas que têm algum subsídio, como São Paulo, como Curitiba, o subsídio ainda é um valor relativamente pequeno, comparado com o custo do sistema. Hoje se discute no mundo, por exemplo, pega um sistema como Londres, por exemplo, que tem praticamente meio a meio, um pouco menos às vezes. Meio público, meio privado. Meio público, meio privado. Quer dizer, na verdade, meio financiado pela tarifa e meio financiado por não tarifa. E hoje esse modelo já é considerado insustentável. Hoje está se tentando de construir um modelo em que 70% dele seja custeado não pela tarifa. E em Blumenau o sistema é 100% custeado pela tarifa. Mas não sendo sustentado pela tarifa, o Estado entra nessa questão. Aí há várias maneiras de você fazer. Claro, você tem alguns sistemas em que eles têm receitas geradas pelo próprio sistema. Claro, não é o nosso caso, mas você consegue alugar espaços em terminal, você consegue fazer operações imobiliárias que acabam gerando um pouco de receita. Agora, não tem como não discutir uma forma do carro financiar o sistema público de transporte. Então, de novo, algumas cidades hoje já implantaram, Singapura foi a primeira, que é o pedágio urbano. Usar o carro na região central implica em pagar uma tarifa e essa tarifa vai custear o transporte público. Você pode fazer isso com estacionamento, você pode fazer isso com sobretaxa sobre as vagas de estacionamento privados que existem. Tipo a área azul, digamos. A área azul, só fazendo parênteses da área azul. Eu perdi essa discussão quando estava na prefeitura, infelizmente. Sempre se faz essa discussão da área azul. Mas, por exemplo, a área azul custa hoje uns 50, não, uns 50, né? Acho que é por aí. Uns 50. A área azul custa uns 50. Uma hora, um estacionamento privado aqui na Curti Hering vai te cobrar 4 reais a hora. Tu está dando, isso significa, um subsídio para o dono do carro. Na verdade, o estar na rua deveria cobrar ainda mais do que o transporte privado. Você deveria, o estacionamento privado no caso. E você deveria poder usar essa receita, essa receita para ajudar no financiamento do transporte. Então, se discute no Brasil em fazer a CID, que já está em cima da gasolina, que parte dessa CID vá para os municípios. O que é CID? Não sei. CID é Contribuição sobre Intervenção do Mino Econômico. É um dos impostos que a gente paga, é um dos tributos, na verdade, que a gente paga no preço da gasolina. Então, que isso deveria, parte disso, ou criar um adicional que poderia ir para financiar, nas grandes cidades, financiar o transporte público. Bogotá é um bom exemplo com relação a isso. Hoje se fala muito, hoje o Transmilênio em Bogotá é considerado o sistema padrão ouro em sistemas de transporte. E o Transmilênio não é o transporte como um todo, o Transmilênio é a parte central, na verdade, de Bogotá. O Transmilênio foi financiado com uma alíquota adicional de 30% sobre o preço da gasolina. Claro, não estou dizendo com isso que o gasolina no Brasil tem que custar 30% mais caro, não é isso. Mas eu só estou te dizendo que... Tu está sendo bem impopular. Não, mas não é. Mas algumas discussões, elas precisam acontecer. E eu acho que a solução, só para voltar nisso, ela está num pouco de tudo isso. Eu acho que no Brasil já há incidência de imposto demais sobre a gasolina, e acho que a discussão tem que ser a CID municipal. Você utilizar parte do recurso da CID hoje federal, e isso ser repassado aos municípios, às grandes regiões metropolitanas, para financiar o sistema de transporte público. Eu acho que isso pode estar em você, de alguma forma, conseguir receita em cima de vaga de estacionamento, sim. Até porque a política de estacionamento tem um impacto enorme sobre o uso do carro, porque também o mundo demonstra isso. A gente falava sobre a importância da pesquisa. Todas as pesquisas de trânsito demonstram isso hoje. Para induzir a população a utilizar o transporte público, naturalmente, ele precisa ser bom. Ele precisa oferecer qualidades. Ele precisa ser convidativo, né? Ele precisa ser convidativo, senão as pessoas não vão usar. Mas só isso não funciona. Você precisa, junto com isso, criar medidas de desincentivo do carro. As duas coisas precisam andar juntas. E a melhor maneira de desincentivar o uso do carro é criando encargos adicionais, vamos chamar assim. Rodízio está provado, que é o que São Paulo fez, está provado que não funciona. Ele funciona no curto período. Sim, mas o cara vai lá, compra dois carros. Isso. E aí você cria... Você onera ainda mais. Você cria uma diferença social ainda maior no sistema. Você cria mais um problema. Você cria mais um problema. Então, tanto é que São Paulo fez... Na verdade, o Estado do México foi a primeira a fazer. Então, claro, nos seis primeiros meses ele dá um resultado enorme. Porque ninguém tem ainda o segundo carro. Depois de seis meses ele já... Já piorou. Já piorou. Ele não resolve. Muitas vezes nem poluição ele acaba conseguindo... Diminuir. Diminuir. Porque tem estudos que demonstram que o segundo carro acaba sendo... Mais barato e com o motor mais poluente. Então, até no combate à poluição se demonstra que ele não tem impacto. Mas, enfim, eu acho que essa é uma discussão impopular, sim. Mas absolutamente necessária. Porque nós não vamos conseguir fazer uma cidade que ofereça qualidade de vida que não tenha um bom transporte. Um bom transporte passa por uma revisão completa do nosso modelo. Esse modelo que hoje funciona no Brasil como um todo. ele não tem mais o que oferecer. Ele não tem. Ele jamais vai conseguir oferecer com este modelo um transporte de qualidade. A pandemia apenas aumentou, acelerou esse processo. E hoje nós temos um enorme problema. Nós temos um sistema que não se paga. Que gera prejuízo. Que está se criando um enorme problema. Que existe um enorme passivo que está sendo gerado. e que vai ter que ir passivo. Não é só passivo financeiro. Não estou dizendo necessariamente isso. Mas está se criando um problema. Porque esse sistema vai... Colapsar. Vai colapsar. E, de novo, não há qualidade de vida na cidade sem um bom sistema de transporte. Ah, investir em calçada é legal. Bicicleta é importante. Mas nós temos que também reconhecer o seguinte. Mesmo a mobilidade ativa, ela tem limitação. Ela jamais vai conseguir transportar... Uma quantidade de gente. Especialmente nas distâncias maiores. Então, aí vem a discussão da cidade de 15 minutos. Eu trouxe essa discussão na campanha no ano passado. De você tentar localizar a cidade. Claro que isso exigiria um repensar completo de como a gente organiza a cidade. porque isso implica em mudar a maneira com que a gente concebe planejamento. E você aproximar, na verdade... Hoje, eu moro num lugar, estudo em outro, trabalho em outro, faço lazer em outro. Passado de 15 minutos, é tentar fazer com que todas essas funções estejam o mais próximos possível para que eu possa não precisar do carro, para que usar o carro seja uma escolha e não uma necessidade. Mas até, João, uma coisa que teoricamente é básica e o pessoal reclama muito aqui na cidade é aqueles que gostam e têm condições de trabalhar de bicicleta, por exemplo. As ciclovias aqui são extremamente defasadas. Sim, são. Em termos de calçada, por exemplo, o próprio Plano Municipal de Mobilidade Sustentável demonstra que é a única rua em que a calçada tem classificação A em Blumenau e a Rua 15. É a única. É o único trecho com classificação A. Tu tem hoje dois terços das ruas da cidade com classificação abaixo de D. Então, o transporte passa por tudo isso. Então, é uma discussão. E melhorar a calçada em muitos lugares dessa cidade implica, e essa é a grande discussão, implica em tirar espaço do carro, que sempre é impopular. Haja vista quando a gente implementou os corredores de ônibus lá em 2009. Deu um bafafá, né? Isso deu treta. Mas foi uma medida que hoje é extremamente acertada, melhorou. Foi o único momento nos últimos, talvez, 20 anos em que você conseguiu estabilizar a perda de passageiro do transporte coletivo. Ele vem caindo a cada ano. E naqueles dois anos a gente conseguiu estabilizar ele um pouquinho, depois ele voltou a cair de novo. Então, quando eu falo da mudança do modelo, eu acho que quem tem que vender a passagem é a prefeitura. A prefeitura vai ter que contratar o serviço independente da passagem. Porque daí, voltando ao começo, esse modelo em que eu presto o serviço e vendo a passagem, então a minha única remuneração é em função da quantidade de passageiro que eu transporto e em cima do custo que eu tenho, eu não tenho nenhum incentivo a melhorar a qualidade do meu sistema. Então, ele não induza o aumento da qualidade. Por quê? Porque o retorno, se o passagem diminui, eu reduzindo o custo, ou seja, diminuindo a preciação do serviço, eu consigo ganhar, ter um retorno financeiro maior. Então, você tem que descolar uma coisa da outra. Até para poder oferecer mais horários, para poder oferecer ampliação de determinadas linhas. E outra coisa que hoje, para não ficar falando só, eu poderia falar a noite toda de transporte com vocês. Que é a grande dor de Blumenau, né? É a grande dor de qualquer cidade média hoje no Brasil. Mas a nossa é em especial, ainda mais com todos os outros desafios que a gente tem. Então, o grande... Então, você precisa... Eu preciso te induzir a melhorar a qualidade. E hoje, a maneira com que o sistema está organizado hoje, ele não induz isso. Ele não te força a melhorar a qualidade e o serviço que você presta. E outra grande questão é a integração. Hoje, o Uber trouxe essa revolução que é a da facilidade. Por que que... Da comodidade. Da comodidade. Então, assim, você hoje está competindo com esse tipo de usuário. Então, por que eu ainda tenho que comprar passagem? Eu tenho que ter o cartão, sabe? Eu teria que comprar a passagem com o meu próprio aplicativo. Como eu disse? Quando eu estava na prefeitura, eu não ganhei todas as batalhas em que eu me meti, não. Eu, por exemplo, queria ter acabado com o dinheiro dentro do ônibus e não consegui. Eu acho um absurdo você ainda aceitar dinheiro dentro do transporte, por exemplo. Eu queria ter acabado. Não consegui na época. Queria ter feito a discussão da integração regional, que também é fundamental para a Bumeral. Também não consegui... Da região metropolitana. Da região metropolitana, hoje, infelizmente, está tentando se voltar. Na época, eu apanhei. Apanhei dos municípios vizinhos que eu queria acabar com eles, que eu estava só preocupado com o Blumenau. E dizer que eu queria beneficiar as empresas em Blumenau era o oposto. Porque o cara ia pagar a passagem em Gaspar e ia andar em Blumenau sem pagar a tarifa nova. Estava integrado. Estava integrado. Enfim, nem todas as discussões, certas coisas, precisa do momento certo para fazer... Mas às vezes precisa se começar. Para fazer algumas discussões. Então, hoje, o que as cidades do mundo estão discutindo é a integração com o Uber, a integração com o táxi, a integração com a bicicleta. Eu consegui, muitas vezes, talvez pegar, com a mesma tarifa, eu pegar o Uber na porta de casa, ele me deixar no terminal, no terminal, eu entrar dentro do ônibus, isso tudo pagando uma única tarifa, uma única passagem. conseguir fazer essa integração de forma muito simples e muito fácil. Claro, não é fácil fazer isso. Ninguém tem muita resposta com relação a isso. Talvez essa questão da integração... E por mínimo, que tu mexa, dá um... É o sim que está começando, mas é muito, muito incipiente. Mas é isso, acho que existem hoje, e este momento é um momento muito fértil, porque, como eu disse, se você entrar na internet e for ver o que está se discutindo nas universidades, eu tive a oportunidade de concluir meu mestrado agora em Londres, justamente nessa parte de gestão de cidades, boa parte da discussão que está se tendo no mundo hoje é isso, é transporte. como que os gestores municipais vão fazer para as pessoas retornarem ao uso do transporte público. Grandes cidades não vivem sem o seu transporte. E se a gente discute aqui metas ambientais, não existe meta ambiental a ser cumprida que não envoie uma mudança profunda na maneira com que a gente se movimenta nas nossas cidades. Sim, porque imagina o que um ônibus carrega de pessoas, quantos carros que são necessários ainda mais. Isso, a questão do trânsito. A estrada não vai alargar até do ponto de vista de eficiência. Enfim, então essa... E até o relevo também influencia. No nosso caso aqui, bastante. Então, como eu disse, acho que o momento hoje é muito fértil e nós precisamos gerar essa discussão em Brumenau. Acho que o mundo está discutindo isso. Ninguém tem resposta. Ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo testando diversas soluções. e Brumenau tem a obrigação de acompanhar, de participar e de tentar buscar essas informações, de tentar levantar. E nós temos a obrigação de fazer isso e de aproveitar. Porque esse é o momento de testar. Se diz que a gente não pode desperdiçar uma crise. Então nós temos uma crise que a pandemia nos trouxe e ela talvez seja o momento de repensar e até de forçar algumas situações que em condições normais não seria aceita e que não se faria. Então, a gente tem uma discussão, acho que existe uma discussão que a gente não faz hoje aqui e um dia a gente pode tentar fazer em conjunto que é a discussão da própria questão da nossa poluição. até por conta do meu mestrado e do trabalho que eu estava fazendo sobre aquecer no transporte. Eu comprei um aparelhinho desse tamanho que é um medidor de poluição do ar. Então, portátil, os caras inclusive ganharam um prêmio mundial de inovação. Você anda com ele. A ideia deles é criar uma espécie de um Waze de poluição. Ou seja, à medida que as pessoas vão usando, eles vão gerando informação. as áreas, as cidades mais ou menos poluídas, o horário do dia que é mais ou menos poluído, enfim. E é impressionante os níveis de poluição que você tem aqui na região central, por exemplo. Em termos de material particulado, de poluentes de um modo geral, dos NOx, enfim. Então, essa é outra discussão. Ou seja, a gente tinha que começar a medir. Isso não é um negócio hoje tão impossível. começar a medir aqui na região central, começar a fazer medição. Nem precisa ser individual. Tu coloca isso nos relógios, que hoje não tem mais tanto, mas na época tinha bastante. E principalmente para gerar essa discussão. Até porque hoje já se faz conta hoje no mundo de quantas pessoas morrem prematuramente por poluição. Tem uma pesquisa de novo feita na Inglaterra sobre isso, que estabeleceu o padrão. Eles hoje conseguem apurar quantas pessoas morrem por ano. inclusive isso já foi objeto inclusive de ação judicial com relação a crianças, especialmente na questão das escolas. Então, são discussões até para a gente olhar para a cidade de uma outra forma. Então, acho que essa capacidade e Blumenau sempre foi pioneira. Nós temos uma história de pioneirismo muito forte e podemos talvez dar um grande exemplo para Santa Catarina e para o Brasil em termos de novo modelo de sistema de transporte. De como financiar, de como operar, de como oferecer qualidade, de como oferecer integração. Agora, volto a insistir, fui bastante repetitivo nisso, mas não existe qualidade de vida em qualquer cidade sem um sistema de transporte adequado. até porque você precisa tirar o número de carros que estão em circulação porque senão o metro quadrado de rua não vai aumentar e não tem como. E para fazer um inverso, na verdade, aquilo que a gente estava discutindo antes um pouco aqui, que é, na verdade, diminuir a metragem quadrada de rua. Acho que hoje há duas discussões muito fortes em termos de política urbana hoje no mundo. A questão do sistema de transporte e a recuperação do espaço público, da revalorização, do espaço público como ponto de encontro da cidade. De novo, vou pegar um exemplo lá de 2007, quando eu estava no meu primeiro mandato, que foi o Parque Remiro Hídiga. Ou seja, não se imagina a cidade sem aquele espaço. E, claro, sempre, na época, inclusive, eu dei muita explicação da história do lago, que o lago ia ser criador de mosquito, que as crianças iam morrer afogadas dentro do lago. Eu ainda respondi na época, então nós vamos fechar a praia, né? É. Porque está tudo sofrendo risco, enfim. Claro, toda medida gera reação. E é importante porque isso também às vezes te obriga a pensar naquilo que tu estás fazendo. Mas o Parque Remiro hoje é um grande ponto de encontro da cidade. Não se imagina mais a cidade sem aquele espaço. Quantos afogamentos deu lá? Nenhum que eu tenha notícia. Só dos patos ou da sataruga? Só da sataruga. Então, claro, a ideia, inclusive, na época, era você, a rota do lazer que foi feita, ou seja, que foi inspirada em Bogotá. Bogotá se orgulhava de ter o maior parque aberto do mundo de forma ocasional, que era no fechamento das ruas nos domingos e, na época, juntava a Rua 15 com o Ramiro. Depois, ele acabou, depois que o ser da prefeitura, ele acabou sendo reduzido só para a Rua 15. E a ideia, na verdade, era continuar expandindo. Era depois juntar o Parque Ramiro, passando pela Antônio da Veiga e indo até a Praça da Gaitas, por exemplo, e você integrar estes espaços e criar realmente um senso de integração da cidade desses espaços públicos. Porque é uma forma da população ir percebendo aos poucos como seria bom se não existisse carro ali. E os carros também. Eu tenho rotas alternativas. E começar a fazer algumas mudanças permanentes. A gente falava aqui da Curtihering, por exemplo, da questão de fechar, você discutiu o fechamento da Rua 15. São coisas que parecem impossíveis. Na verdade, elas não são. Elas têm que ser dentro de um conjunto mais amplo de ações a serem realizadas. A própria Antônio da Veiga que hoje tem uma vocação muito mais para lazer, por exemplo, e é bom que tenha. Então, tudo isso porque é no espaço público que você faz as coisas. E, que eu digo, as pessoas dizem, isso claro que dá a reação. Hoje, mesmo cidades que hoje são famosas por isso no mundo, como Amsterdã, por exemplo, que hoje talvez seja a grande referência em termos de uso de bicicleta, eles tomaram há 50 anos atrás uma decisão política de reduzir o espaço do carro. E as pessoas naquela época reagiram muito fortemente contra. Reagiram sim. mas foi sendo com planejamento, sabendo onde você queria chegar. Foi percebendo a importância. E foi avançando e hoje eles são a referência que são. Então, a qualidade de vida, na verdade, está nisso. A qualidade de vida na cidade é, antes de tudo, a qualidade do espaço público que você oferece. Você citou antes o exemplo do Steve Jobs, ele falava muito de que as pessoas não sabem o que precisa até que você mostre para elas. Às vezes é isso. Às vezes é isso. De novo, o iPod é o maior exemplo disso. Então, ter essa capacidade, claro que em uma construção de uma cidade isso é muito mais, porque você também não pode querer impor a sua vontade. Mas se você tiver certeza daquilo que quer fazer, que você tem uns argumentos para isso. E comunicar de forma... E comunicar de forma adequada e criando alianças com a cidade... De novo, o corredor de ônibus foi um exemplo disso. Eu sinto que se o transporte coletivo aqui da cidade fosse mais evoluído, as pessoas iriam aderir mais, porque antigamente se usava muito mais o transporte coletivo do que se usa hoje em dia, independente da pandemia, porque a qualidade do transporte baixou demais. Se perdeu a qualidade. E o que é qualidade? Superlotação, comprimento de horário, é discussão da climatização dentro do ônibus. Claro, climatização, por quê? Climatização implica em custo. Aí eu volto àquilo que a gente... Hoje, num modelo atual, em que a tarifa tem que pagar a climatização, ele é impossível de fazer. Com o número de usuários que a gente tem, é impossível. Agora, a questão é, não tem mais como... Isso, para mim, é o ponto principal. O sistema de transporte deblumenal não tem como continuar tendo como única fonte de receita o usuário. O usuário, a tarifa. João Paulo, na tua época ali, não sei se foi exatamente na tua época, mas a gente tinha ali o consórcio Siga, bem no final ali, ele vinha tendo bastante questões de greves, paralisações, e a população ficava surpreendida de madrugada, não sabia se ia ter ou não ia ter, até que o prefeito, na época, o Napoleão Bernardes fez aquela... Não foi fazer a troca. É, rompeu o contrato ali, né? Isso. Tu teria feito isso? Tu chegou a pensar nisso também? Não, não cheguei a pensar. Não cheguei, não cheguei a pensar nisso, não. Acho que é difícil de você, como eu disse, determinadas decisões que a gente toma como prefeito, é difícil você reproduzir a... O calor da hora. O calor da hora e o momento que estava acontecendo. Então, eu nunca cheguei a pensar nisso, né? Buscava resolver com os operadores que tinham, mas, de novo, eu acho que é uma questão, de novo, rediscutir o modelo e não de quem presta o serviço, né? Ou seja, se você discutir o modelo de prestação, e aí volta àquilo que eu estava fazendo antes, você tem que ter uma agência de transporte, ela vai vender a tarifa, ela vai contratar as linhas individualmente, você não vai ter mais uma concessão no modelo que a gente tem hoje, e aí você pode ter múltiplos operadores, inclusive isso diluiria, na verdade, esse risco, vamos chamar assim. Porque se fosse o problema, impactaria numa linha, e não numa cidade toda. um conjunto de linhas, e não todos, mas não no operador, porque você tem um único operador, na verdade. E por isso que eu digo, então, não adianta trocar, hoje nós temos, né? Blue Mob. O Blue Mob, e de novo, a discussão não é mais trocar, ah, o Blue Mob, sei lá, por qualquer motivo, resolva achar que o contrato não é mais interessante, ele vai deixar a cidade. Inclusive está passando por CPI agora, ainda aprovado, uma CPI. A discussão do contrato. Não adianta trocar o Blue Mob por outro operador. E sim o modelo. E sim o modelo. Então, aí só vai levar para frente o que está acontecendo. E talvez, a CPI, acho que ela tem um papel a cumprir, se ela for de fato instalada, né? A CPI que vai discutir o contrato do Blue Mob e o não cumprimento de determinadas cláusulas do contrato. Acho que ela tem um papel importante, acho que, em propor isso. Acho que talvez a partir daí, a partir da Câmara de Vereadores, chamando a sociedade para discussão, nós temos que, a Câmara de Vereadores tem, acho que, o papel de chamar a cidade para discutir que modelo de prestação de serviços nós teremos. Volto a insistir, este modelo que está aí já não tinha futuro antes. Depois da pandemia, não há como ter futuro. Com 40, não sei o número de hoje, mas se você comparar o número ali de fevereiro, claro que dezembro e janeiro são meses ruins do ponto de vista de parâmetros, porque você não tem aula, enfim, uma série de coisas. Mas quando você pega fevereiro, março, por exemplo, você vai ver que o sistema opera hoje a 40%, menos de 40%, na verdade, do que operava em fevereiro ou março de 2019 ou 2020. Na verdade, março já foi o início da pandemia de 2020. Mas comparar fevereiro de 2019, fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, pegando esses três meses, ele está operando hoje abaixo de 40% do que operava lá em 2019 e 2020. Então, esse modelo não tem mais como funcionar. Então, acho que se a CPI levar a isso e a essa discussão, e o pessoal vai, mas a Alburo Nobre tem um contrato, sei lá, talvez de mais 10 anos, eu não sei de quanto tempo era o contrato original, mas certamente, nem para eles interessa continuar do jeito que está. Porque esse modelo jamais vai ser sustentável. Ou você vai cortar muito o serviço que você presta, e foi o que aconteceu até aqui, e durante um tempo até era possível, porque você tinha realmente muito menos gente andando, mas vamos ter que discutir o modelo como um todo, inclusive a tarifa, a gratuidade, ela não quer ter menos serviço, ela quer ter mais serviço, e o problema também é que a prefeitura está dando esse subsídio que é complicado, está saindo dos nossos impostos. Sim, ele é complicado porque você está dando subsídio, que é contratual, para simplesmente para tapar o buraco. Isso. Então, talvez, você tenha que ter algum tipo de subsídio dentro de tudo isso que eu falei, agora, ele tem que estar vinculado ao novo modelo, a prestação plena de serviço. Agora, você colocar dinheiro só para e continuar com o mesmo modelo, aí realmente nós estamos jogando dinheiro fora. Enxugando gelo, né? É, nós estamos enxugando gelo, exatamente. Então, essa é a discussão que, de fato, quase derrubei o... Tá nervoso? O trânsito deixa a gente assim mesmo. É verdade. Então, assim, é essa discussão que eu acho que... e não dá para pensar pequeno. É, concordo. Acho que o grande erro que a gente vai ter nisso, assim, não dá para pensar pequeno. Porque é um... Tentar remendar... E esse é o grande risco que eu acho que está se fazendo hoje, tá? Porque, assim, daquilo que eu tenho acompanhado como cidadão, e aí digo como cidadão, né? Acho que o grande risco que a gente tem é esse. É o pensar pequeno. Porque nós estamos remendando, nós estamos tentando salvar um modelo que não funciona. e que não tem como funcionar. E aí nós estamos jogando dinheiro bom num negócio que não tem como dar certo, que não tem futuro. Então, a única coisa que a gente não pode permitir é realmente pensar pequeno nessa... E às vezes está desperdiçando, como tu mesmo falou, a oportunidade de num momento como esse que as pessoas estão um pouco mais em casa... E a crise te permite isso. Isso. A crise te permite isso. Fazer a discussão muito mais... Vamos tentar falar de outra coisa que não é, vamos longe. Eu queria até aproveitar o André para voltar um pouquinho no tempo e lembrar que em 2002 foi a tua primeira experiência política mesmo. Como prefeito? Como deputado estadual. Deputado estadual. Como é que foi esse processo, João? Tu entrou a convite do partido, tu já era filiado, como é que foi essa entrada para a política? Filiado eu fui desde sempre. Me filiei no PFL com 18 anos, nem bem 18. Em 1990, quando meu pai correu para governador na época. Claro, era filiado, participava da campanha, na época nós tínhamos o movimento da juventude do PFL. Mas era, apesar do meu pai ser governador, depois da eleição de senador, enfim, mas era uma questão como mão de obra, vamos chamar assim. não era algo, como eu disse, eu não imaginava que a minha vida caminharia para isso. Não, não estava carregando o piano mesmo, não estava nem nos bastidores, não. Sabe que a agenda da juventude é meio mão de obra, né? Bastante. E ia carregar a bandeira, fazer as coisas, fazer o agito, enfim. E aí, em 2001, quando eu recebi o convite para ser presidente da Eletro Sul, ali a minha vida, ali é que realmente a minha vida mudou nesse aspecto, né? Eu tinha todo um encaminhamento para um jeito e eu sabia quando eu aceitei em 2002 aquela posição, eu estava mudando de vida, né? Eu estava redirecionando a minha vida para a vida, a minha vida profissional para a política, que é algo, como eu falei, não era algo que antes eu imaginava, almejava. E aí, em verdade, você já dita, meu pai nem me estimulava a fazer isso, né? Meu pai nunca nunca me estimulou, nunca... Te preparou de alguma forma? Pelo contrário, talvez se ele tivesse ficado vivo, ele teria me desestimulado a participar, porque ele dizia que, na verdade, como eu disse, a gente é de um em um, na verdade. A gente, rapidamente, a gente falou isso com o Sassi, porque o Sassi foi genro do Udo Deick, que também foi, na época, interventor do Estado, e ele falou exatamente isso, assim, que ele também não estimulava o Sassi a ser político, a participar, exatamente, porque o Sassi, depois de tanto, né, anos depois, refletindo, percebeu que a política machuca. Então, de repente, era uma forma de quem já vivenciou isso de preservar, né, cara? De fato, é verdade. E aí, daí em 2001, então, fui daí em 2002 que eu participei da eleição para deputado estadual, né, na época, fiz exatamente a eleição que eu, o tamanho da eleição que eu imaginava que eu iria conseguir fazer. Tu lembra quantos votos tu ganhou? Eu fiz 31 mil, 400 votos, mais ou menos, fiz 11 mil aqui em Blumenau, quer dizer, fiz um terço da eleição aqui em Blumenau, a maioria foi quem então? Dois terços fora, sim. E que era mais ou menos o que eu sabia que eu tinha a perna para conseguir fazer. Uma eleição, claro, eu, na época, estava na rádio, fiz todo um trabalho, comecei a preparar partidariamente, enfim, assumi algumas funções de coordenação partidária aqui na região, mas foi uma eleição que foi feita muito em cima de amigos do meu pai, assim, de pessoas que eu fui buscando, assim, que eu andei por esse estado afora. E a época era PFL. É, PFL. Batendo de porta e PFL tem até uma história que, para mim, é uma das mais marcantes da eleição. Eu estava em Concórdia, e, pá, não tinha ninguém em Concórdia, pô, como é que eu vou fazer voto nesse lugar aqui? Daí, na época, o Marcelino, que tinha trabalhado com o meu pai, o cara que era motuícito do meu pai, estava trabalhando comigo, trabalha comigo até hoje, na verdade, e aí eu perdi para ele, Marcelino, quem que o pai visitava aqui em Concórdia? Daí, pô, que a gente visitava um cara que era diretor da Sadia, de nome Flores. Pô, tu lembra desse cara? Mora? Lembro. Então, vamos atrás do sujeito. Pô. E aí, fomos bater na casa do cara. Não tinha telefone, bati, literalmente. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, bati na porta dele, pedi por ele, e o cara começou a chorar. O cara começou a chorar, tal, daí, obrigado, entra, não sei o que, eu fiquei até meio assim, daí ele assim, até desculpa a reação que eu tive e tal, porque eu bati na porta e disse, desculpa, eu sou o João Paulo Canibim, sou candidato a deputado estadual, e vim aqui pedir a tua ajuda. E aí, quando ele voltou, ele disse assim, porque em 1982, um sujeito bateu na minha porta, dizendo que chamava Wilson Canibim, era candidato a deputado federal, e precisava da minha ajuda. Caramba, a história se repete. Então, ele se emocionou, no final, ele até tinha compromisso com candidato local, só aí, eu até pessoalmente vou votar em ti, mas a gente, infelizmente, não pode ajudar, a gente tinha outro candidato aqui, enfim, mas de qualquer maneira ajudou, mas foi muito em cima disso, acho que esse exemplo, ele reflete muito o que foi aquela eleição de 2002, ela foi feita muito em cima desse sentimento. E aí, fui para a Assembleia, na época, o Luiz Henrique era governador, eu estava na oposição, ajudei a liderar a oposição durante o tempo. Lula presidente, Lula presidente, depois até, como prefeito, ele é governador, ele foi um grande parceiro da cidade, é uma pessoa por quem eu tenho um agradecimento, um reconhecimento muito grande pelo que ele ajudou a cidade a fazer, estabelecemos uma relação de, realmente, de confiança mútua, realmente, apesar dos meus dois primeiros anos, mas foi, ele foi marcante, o próprio, a Vila Germânica, talvez seja o maior exemplo disso, A verba maior veio? Praticamente 100%, praticamente 100% veio do governo, na época, num acordo que a gente fez entre a Prefeitura, a Associação Empresarial do Brunanal e o Governo do Estado. Governo Federal, não, Governo Estadual mesmo. Governo Estadual. E foi uma obra realmente, marcou aquele meu primeiro mandato, marca a cidade até hoje, e até pela forma com que, foi porque, de novo, pouca gente acreditava que aquilo ia dar certo daquela maneira, dados os prazos que a gente tinha. E aí, em 2004, estava na metade do mandato como deputado estadual, me elegi prefeito. E o que que te chamou a vir a candidata a prefeito, João? Eu acho que era meio... Oportunidade. É, oportunidade. Tempo ali, time. O Décio estava terminando o segundo mandato, não tinha um... Outro adversário político, assim, concorrente. Claro, o Edson Adriano disputou eleição, a secretária de saúde, mas não tinha... A força do Décio. A popularidade, né? A força popularidade que o Décio tinha. Quem é que tinha? O governo tinha... Quem mais que tinha? O Ivan Atz? Naquela eleição, o Ivan, eu, o Edson Adriano, o Wilson Souza, o Latinha. Pô! O celuloso Latinha. Esse era o melhor nos debates. aliás, o Latinha, não sei se foi no primeiro ou se foi na segunda. Eu acho que foi no segundo que ele chorou lá. É, acho que foi na segunda. Aí tinha o Daridil pelo... Daridil. Pelo PSTU. PSTU, aham. Pelo PSTU. Cara, acho que era... Acho que era esse... Acho que era esse o povo que estava na... Na eleição. Tinha o... Na eleição. O Ivan já era... Ele não era pelo PV ainda? Foi pelo PV. Foi a primeira eleição dele. É, foi a primeira. Então era eu, era isso, era eu, Ivan, o Edson, o Wilson... Ah, o Ismael. O Ismael disputando pelo PL. Isso aí. A gente tinha mais um... Mais um candidato forte, né? E no final era isso, né? Tu tinhas o candidato ao governo, que era o Edson Adriano. Sim. E aí eu, o Wilson Souza, e o Ismael disputando, vamos chamar assim... O segundo turno, digamos assim. Era um turno só na série. Ah, é. Eu me lembro. Por causa da população, acho. Isso, o número de eleitores ainda não tinha cheio em 200 mil. Quer dizer, eu não teria ganho eleição no primeiro turno, né? Eu fiz 45% dos votos nessa eleição. Aham. Então era o que mais... Era o mais votado. Exatamente. Não tinha segundo turno ainda, só teve em 2008, quando foi candidato à reeleição. E... Então foi uma eleição bastante... Bastante... Bastante aguerrida, né? E aí, claro, a eleição ela vai afunilando, né? Então eu acabei conseguindo, no decorrer da eleição, virando alternativa de... Alternância de poder. De oposição de alternância, né? E... E acabei vencendo a eleição em 2004. E tu sentiu bastante diferença no processo eleitoral que você teve pro legislativo em 2002 pra o executivo em 2004? Teve diferença na forma como você articulava, na forma como você... Sim, acho que... Acho que são eleições diferentes, né? São eleições... Até porque eleição no executivo, ela depende muito do teu... De você, né? Do teu... Municipalismo para o prefeito, do teu desempenho pessoal, vamos chamar assim, né? Você entra em contato com o eleitor, né? Eleição do legislativo, não. Você... Muito você faz isso através, né? Tu... Tu não chega lá no eleitor, lá na ponta, né? Tu tem alguém lá, ou partidariamente, ou um amigo, ou alguém que por qualquer motivo pede os votos pra você lá na ponta. Não tem tanto corpo a corpo. Tem bem menos corpo a corpo do que na eleição... Pro executivo. Especialmente na eleição do executivo municipal, né? Onde você tá o tempo todo em contato com as pessoas nesse aspecto. Mas eu acho que... E aquela eleição de 2004, ela foi feita muito em cima disso, assim, andando na rua. Até porque a nossa estrutura era muito... Era muito pequena. Na época não tinha internet. Na época não tinha internet. E aí era... Cara, era... Era andando. Era andando. Batendo de porta em porta, visitando a empresa, conversando com as pessoas. Eu era muito tímido. Ainda sou, na verdade. A gente percebe, né? Mas era. Mas ainda sou, por incrível que pareça. É, que tu tens um jeito que ele não vai sair de ti, né? Tu tem, tu demonstra. Mas na época, mais ainda, né? Mais ainda, mais acanhado. Na época, em 2004 mesmo, era um... Era difícil. Aí o Edson Brunsfield foi o candidato a vice. E foi um parceiro... Aliás, eu tive dois bons vices, né? Tanto o Edson quanto o Rufinos. Foram duas pessoas. É, muito... Quem foi da segunda? O Rufinos Zypt foi o segundo. Ah, o Rufinos. Pô, cara, onde é que ele tá? Nunca mais vi nada sobre ele. Trabalhando privadamente, né? Acabou não participando mais do processo político. Pois é, tocando banda neão. Mas foram duas pessoas, né? Tenho um grande carinho pelos dois, né? Ajudaram muito, né? Não só na eleição, mas depois no exercício do mandato, que muitas vezes é difícil, né? A gente vê muitas vezes, né? Briga de relação, de ego, de... E, pô, eu tive dois vices realmente... Parceiros. Extraordinários. Fora as brigas com o Legislativo, né? Mas não é briga. Acho que tem que entender qual é o papel, né? Faz parte do jogo. Já tem o Legislativo também. Então, é isso. Às vezes, de forçar... Não forçar no bom sentido, mas assim, de te obrigar realmente a refletir, a pensar sobre aquilo que tu... Tudo é negociação, né? Na verdade, né? Tudo é negociação. Política é isso, né? No bom sentido. Acho que, na verdade, viver é uma negociação permanente. Em casa, né? Com a mulher, com os filhos... Tu cede um pouco, ela cede um pouco. Acho que a gente não pode ter medo de negociar. E um dos problemas hoje, o processo político hoje no Brasil, é que se criou uma visão de que negociação política significa... Negociata. Parar e vender apoio. Negociação não é negociata. E não é isso, né? Negociação é a parte inerente do processo político, é a parte inerente da nossa vida, da vida em sociedade, em que nós três estamos aqui, né? Certamente nós temos três visões diferentes com relação à cidade. O processo político é a maneira através do qual a gente consegue encontrar o caminho comum entre nós três, no bom sentido, quer dizer, que não é, na verdade, reduzir o menor denominador comum, né? Tem gente que acha que é, não, negociar é reduzir o menor denominador comum para evitar o conflito e avançar. Daí eu não avanço nunca. Aí eu fico pensando pequeno, né? Não é isso também. Mas é encontrar até onde você pode ir, ter clareza. Por isso que você tem que saber para onde você está caminhando. E aí, a partir disso, conseguir, não, então eu vou chegar lá, mas vou talvez andar um pouquinho mais do que eu tinha imaginado e reconhecer que tem valor na visão que o outro tem, que acho que esse é o maior problema hoje, talvez, dessa política polarizada que a gente vive, em que o cara que está do outro lado do balcão não tem valor nenhum e nada do que ele possa pensar vai valer alguma coisa. O que não é verdade, né? Podemos ter visões diferentes da política, do mundo, de como se organiza a sociedade, mas é preciso reconhecer a importância que ele tem, é preciso reconhecer que ele representa uma parcela da sociedade e esse negociar, como eu disse, que não é reduzir simplesmente ao menor denominador comum, mas é encontrar um caminho possível para poder avançar, sem descaracterizar aquilo que você pensa naturalmente. Então, acho que esse é o papel do legislativo. Acho que o Brasil tem, a gente acaba divagando aqui nas nossas conversas, mas é assim ou não? É o nosso padrão. E eu tive, tanto na Câmara Federal em Brasília quanto aqui na Assembleia, acho que nós temos um problema de modelo de escolha do legislativo. Acho que algumas coisas que deveriam ser repensadas, não vejo como isso vai acontecer no curto prazo, mas que ajudariam se a gente conseguisse avançar. Primeiro, ela talvez separar a eleição do executivo para a eleição do legislativo. especialmente a nível estadual e federal. Por quê? Porque, de novo, a eleição de prefeito e governador, e no caso da eleição do ano que vem de presidente, ela concentra demais a atenção das pessoas. E aí você acaba não discutindo o teu voto para deputado estadual e para deputado federal, por exemplo. Você discute a eleição do presidente e governador e não discute muitas vezes adequadamente a eleição de estadual e de federal. E senador, né? É, senador ainda é uma eleição majoritária, vamos chamar assim. Tu tens o problema, então tu tens essa questão, tu tens o problema de que você não tem identificação adequada. Eu defendo o modelo do distrito, na verdade, em que você aproxima o eleitor do eleito, porque se você fizer uma pesquisa hoje aqui, quem que as pessoas votaram para deputado na eleição passada? As pessoas não vão lembrar. Não vão lembrar. Por quê? Porque há esse distanciamento, é muito candidato, tu acaba votando por qualquer motivo naquela eleição e você não acompanha o trabalho daquele cara que você elegeu. Lembra do presidente que votou, mas não lembra do deputado. Não lembra, exatamente. Então isso é um desafio claro, acho que houve avanços, acho que a cláusula de barreira é um avanço, o fim da coligação é um avanço, espero que a Câmara ou o Congresso não cometa a insanidade de aprovar o distritão, que é você fazer a eleição dos mais votados, simplesmente, porque isso personaliza demais a política, acaba de vez com os partidos políticos no Brasil. Enfim, é uma discussão ampla. De novo, é um processo de democracia em construção, mas o nosso legislativo acho que ajudaria se a gente tivesse um outro modelo de escolha, esse nosso modelo proporcional em lista aberta, que é o nome técnico do modelo que a gente tem, ele realmente é muito complicado, até porque ele transforma o teu companheiro de partido no teu adversário, porque eu tenho que fazer mais voto do cara do meu partido, não do que o partido concorrente. Então, sabe, isso se acaba com o espírito de solidariedade, de cooperação, de você defender as mesmas ideias, da aproximação, na verdade, da união partidária, e de pessoas que pensam de forma parecida e, portanto, se juntem em torno de um partido político. Enfim, acho que boa parte dos nossos males de novo estão no nosso modelo e essa discussão é interminável no Brasil. A gente vem testando vários modelos, essa que é a verdade, fazendo pequenos avanços, ajustes, mas ainda muito poucos daquilo que realmente deveria ser. João, a gente está falando de um grande desafio aí. Tu lembra qual foi o maior desafio do teu primeiro mandato como prefeito? Tu chegou lá, pá, como é que... O que que tu encontrou lá? Eu acho que o maior desafio lá em 2005, nós tínhamos um desafio grande que era a... Blumenau, na época, não conseguia tomar financiamento. E foram dois anos, na verdade, de luta com relação a isso, para recuperar a capacidade de tomar financiamento que a prefeitura tinha. E isso viabilizou todos os financiamentos que aconteceram depois e viabilizou todas as ações que acabaram acontecendo logo em seguida. Então, acho que esse foi um dos primeiros desafios, naturalmente, foi esse. Sem isso, não teria acontecido tantas outras coisas, nem o financiamento do BID, nem as outras ações que a gente conseguiu realizar. O João Paulo, antes de tu ir para outra questão ali, que tu vai enumerar, falando de financiamento, por que, tu comenta do financiamento, claro, é importante, porque é uma linha, mas por que tu não comenta da questão de buscar a verba do Estado e do Governo Federal? Porque isso é uma coisa que a gente discute até com outras pessoas que vêm aqui, outros políticos, desse nosso distanciamento que a gente sente sempre o Blumenau como o patinho feio do Estado, assim, como se vira sozinho e o Governo Federal fica cuidando só da capital e de algumas outras cidades. Mas aí é que está, nós temos que entender qual é o papel, de novo, acho que o Governo Federal tem recurso para dar, tem, agora, para fazer obras municipais, o grosso do recurso acaba vindo através de financiamento. O que nós temos que cobrar que o Governo Federal faça é a 470, que realmente há uma dívida imensa com o Blumenau e com a nossa região, da 470, que não foi realizada, da Jorge Lacerda que precisaria ser melhorado. Eu acho que há uma dívida enorme com o Blumenau que é o prolongamento da S68, ou seja, eu tive a oportunidade de terminar a Via Expressa, vamos fazer a conta que meu pai começou, então, 20 anos antes. Então, vários foram passando nesse, porque você acaba dependendo do orçamento da União, então, recurso de outra esfera no município para fazer obra municipal, como eu falei antes, sou muito grato ao Luiz Henrique pelo recurso, por exemplo, da Vila Germânica, por exemplo, mas foi uma ação. Agora, do ponto de vista da infraestrutura, o grande volume de recurso está no financiamento, está nos programas do BID, por exemplo, que você consegue com juros muito mais baixos, hoje, na verdade, há várias outras linhas, na época, inclusive, havia uma dificuldade muito maior de ter financiamento, até porque o governo entendia que não deveria financiar a infraestrutura nos municípios, isso hoje, infelizmente, já se avançou, na verdade, com relação a isso, mas o que se espera, tanto o governo estadual quanto o governo federal, no nosso caso, é a 470 e, no caso, o prolongamento da EC68, o prolongamento da Via Expressa, que é o que vai organizar o crescimento da cidade em direção à região norte, que é a nossa zona de crescimento, a nossa zona de expansão, onde a gente pode tentar corrigir parte das dificuldades que a gente tem hoje aqui na região central e ter um modelo de cidade diferente, com outro modelo de adensamento, com muito mais áreas livres, com áreas públicas diferenciadas, algo que não se construiu na nossa região central por várias questões históricas que a gente estava discutindo rapidamente aqui antes, mas não dá para imaginar que a pavimentação da rua vai ser feita com dinheiro dado de outra esfera do governo, acho que não tem como você imaginar que isso vai acontecer e nós temos que cobrar as grandes coisas, as grandes ações do ponto de vista de infraestrutura regional que precisam ser tratadas tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual e a dívida disse isso várias vezes no ano passado inclusive nós precisamos nos organizar como sociedade para fazer essa cobrança o governador Moisés fez 70% dos votos aqui na cidade e no que ele respondeu a isso então a gente também entrega os votos e depois não cobra acho que nós como sociedade temos que refletir sobre isso também e é cobrar cobrado é conseguir se organizar do ponto de vista de como cobrar e está aí não se fez um metro a mais nesse 68 nesses praticamente três anos de governo quer dizer vai terminar estamos chegando no ano que vem na outra eleição e a única coisa que cresceu foi o mato com certeza e é uma obra fundamental para a cidade talvez a obra é obra de infraestrutura viária mais importante hoje em andamento no ano por tudo por essa por esse reordenamento que ela faz da região norte da cidade da cidade eu sou testemunha que eu passo lá todo dia e para mim seria excelente eu conseguir desembocar quase que do lado de casa para todo mundo e essa questão que você no seu primeiro mandato que você conseguiu trazer de novo para Blumenau a oportunidade de ter os financiamentos ela veio através do equilíbrio das contas públicas do equilíbrio das contas públicas quando tu pegou o caixa estava arrombado da prefeitura como é que estava na época primeiro veio do equilíbrio das contas públicas veio de uma discussão que a gente fez com o Tesouro Nacional de um entendimento com relação a uma cláusula que proibia que nós questionamos uma cláusula que proibia o município de tomar financiamento e que eu consegui reverter na justiça e de uma solução na época para a questão da previdência da previdência municipal que reduziu a dívida do município o Esbru quando foi quando foi criado em 2000 2000 não 2000 2001 acho que é a criação do Esbru 99 mais ou menos mas o governo do Décio Lima o governo do Décio na época se estabeleceu estabeleceu qual era a líquida de contribuição e se fez a conta do passivo atorial ou seja qual era o patrimônio que o Esbru deveria ter ele assumiu quem estava aposentado então ele assumiu esse pagamento bom e eu tenho a conta de qual patrimônio eu teria que ter hoje na data zero para poder dar conta da perspectiva dessas aposentadorias então se fez essa conta se chegou num número e a prefeitura iria dividir iria pagar na verdade esse patrimônio em acho que 360 meses acho que era na época alguma coisa alguma coisa assim iria pagar em em 30 anos acabou nunca pagando né essa essa parcela isso estava lá no balanço no balanço do município e aí nós conseguimos renegociar com a com o Ministério da Previdência e transformar isso numa numa alíquota suplementar na verdade resumindo foi feito foi feito isso e aí você divide esse esse passivo não mais em 36 meses 360 meses mas divide isso ao longo de toda né de toda tabela atuarial como um totão se alonga muito mais o prazo e essa dívida deixa de existir né eu lembro tava na quando tava na na Secretaria Nacional de Previdência de Previdência Complementar em Brasília discutindo isso e aí eu chegamos eles concordaram e aí eu terminei a reunião dizendo então vou tirar a dívida do balanço e aí o cara me olhou mas como você vai tirar a dívida do balanço então ela deixou de existir né e sabe ficou mas como deixou sabe o Tribunal de Contas é a mesma coisa porque aquilo de repente sumiu aquilo do do balanço e sumiu né então isso reduziu o endividamento da Prefeitura porque isso acabava pesando o endividamento municipal isso tipo assim diluiu tanto que na verdade você substituiu o que era uma dívida por uma alíquota ser paga pra frente e essa foi uma das negociações na verdade que a gente fez que permitiu a recuperação da capacidade de crédito que a Prefeitura que a Prefeitura tinha né questionamos parte da dívida que a Prefeitura tinha com o NSS enfim foi um conjunto de ações na verdade que foi feito pra poder fazer com que a Prefeitura recuperasse a sua capacidade de financiamento de novo porque podia ter as melhores ideias do mundo se não tivesse como arrumar dinheiro ia ficar no campo das ideias no campo das ideias primeiro mandato então foi um mandato mais de organizar a casa foi mas também com bastante realização veio o Parque Ramiro veio veio a Vila Germânica veio várias outras ações que foram que foram feitas assim nesse nesse sentido o próprio Galegão que estava fechado que foi que foi reaberto enfim foram ações realmente marcantes a retomada das pavimentações na cidade como um todo enfim foi realmente bastante de organização por um lado mas também com um enorme volume de realizações marcantes obras que realmente marcaram o Hospital Santo Antônio que depois de meu pai começou quando estava na prefeitura ficou 12 anos parado nossa isso aí foi uma novela emblemática e disse não eu vou nós vamos nós vamos terminar então a venda de novo a questão da criatividade e na época essa eu devo para o Mércio Felsky trabalhou comigo trabalhou com meu pai também e o Mércio tinha sido presidente do do BESC e ainda ali na transição eu nem tinha assumido ainda e o Mércio levantou pela primeira vez a ideia só o banco que a prefeitura usa para pagar vale dinheiro nós temos que fazer uma escolher o banco e ele próprio disse na época nós vamos ter que usar o dinheiro para para o hospital que era de novo algo algo emblemático na verdade em função do que estava acontecendo e aí foi feito foi feita a licitação o HSBC acabou ganhando na época pagando muito mais muito mais do que a nossa avaliação mínima foi constituído numa comissão o Ronaldo Rony Baumgarten foi presidente da comissão para a construção do hospital trouxemos a sociedade para fazer a fiscalização do recurso acho que o nosso valor mínimo das contas salário acho que era 4 milhões ou 5 milhões e o HSBC pagou 8,600 e alguma coisa ele pagou 50% mais 60% mais do que do que o valor do que o valor do que o valor mínimo proposto tanto é que a gente imaginava com o dinheiro do banco pagar apenas a obra física e a gente ia ter que correr atrás do dinheiro para a parte do equipamento e no final nós pagamos a obra física equipamento e né ou seja conseguimos fazer todo o mobiliário novo fez o combo do hospital e aí de novo acho que a grande questão é isso quando você envolve as pessoas todo mundo participa né e na época né o para economizar dinheiro o hospital daí fez a parte toda de marcenaria com a própria marcenaria interna que o hospital tinha tinha o cara lá que cuidava que até prometia uma caixa de cerveja para ele até hoje não paguei preciso pagar preciso pagar a conta se eu terminar isso eu vou nem encontrei com ele no passado tu não pagou ainda viu a príncia não foi é verdade mas sabe então assim a turma isso é que eu acho que quando você consegue unir as pessoas num propósito todo mundo realmente se dedica e aí todo mundo participa todo mundo ajuda e isso faz a coisa andar e o hospital é uma é uma demonstração é uma demonstração disso acho que o grande papel do prefeito é justamente esse é organizar a cidade unir a cidade em torno de algumas causas a do hospital foi uma a própria Vila Germânica de novo na época a associação empresarial de Blumenau pagou o projeto nós ganhamos praticamente dois anos naquela com a com os empresários pagando o projeto doando o projeto para a prefeitura precisavam terem que licitar o projeto executar o projeto depois de licitar a obra então a gente recebeu o projeto foi feito de forma rápida a gente fez a licitação do da obra e nós tínhamos seis meses para fazer tudo né na verdade era nós tínhamos de outubro a abril para fazer e a Oktoberfest terminou dia 23 de outubro de 2005 e dia 30 de abril a obra tinha que estar pronta tinha que estar pronta então nós tínhamos seis meses na verdade para fazer tudo porque em junho começava a Taxfair que era na época o maior evento depois da Oktoberfest era o maior evento que nós tínhamos e e de novo né foi depois da licitação a gente dividiu em seis contratos toda a organização que foi montada para fazer na época o secretário Alfredo Balistieri que é o secretário pelo alenjamento assumiu ele tinha grande experiência em termos de gestão de grandes obras então a experiência que ele tinha foi fundamental para que tudo aquilo acontecesse da maneira como aconteceu é uma obra desse tamanho em seis meses é uma obra pública em cinco né é em cinco porque em novembro a gente fez a demolição dia 2 de dezembro começou o Batistaca dia 30 de abril e a obra estava pronta com um e meio por cento de variação no orçamento e entregue rigorosamente dentro do prazo isso mostra tendo pessoas competentes e capacitadas e com vontade dá para fazer a turma disse que a obra pública nunca termina não isso é uma demonstração de que dá para dá para fazer então foram realmente obras marcantes emblemáticas na verdade e aí de novo porque eu digo assim o desafio também era esse era conseguir juntar a cidade em torno dessas dessas ações então tudo isso foram obras que a gente marcaram e continuam marcando a nossa a nossa a nossa cidade e claro aí depois da eleição em 2008 veio a veio a tragédia em novembro mas antes ainda da tragédia essa tua reeleição daí como é que foi foi tranquila daí foi até por conta de todo o volume de ações que tinha sido realizado foi bastante tinha o que falar do que tu fez e na época quem eram os concorrentes da Ana Paula não o Décio o Décio o Décio Ivan de novo o Latinha o Latinha infelizmente já faleceu faz uns 2 ou 3 anos eu acho será que faz tudo isso? eu acho que pelo menos 2 anos faz fazem e aí foi nessa que ele foi foi ameaçado chorou na TV e era isso aí nessa tinha pouco candidato tinha menos? tinha menos era só eu o Décio o Ivan o Latinha e acho que o PSTU devia ter candidato de novo se bobear era o Dari Dio de novo sabe o que eu estava tentando lembrar acho que não era o Dari não acho que não era o Dari mas era agora não me lembro PCO não tinha ninguém? o PCO não tinha ninguém o PCO acho que nunca teve o quenato em Blumenau então foi ele só lançou o quenato a vereador o PCO sempre tem uns candidatos isso nacional para presidente isso exatamente o Rui Costa Pimenta acho que é né não é? o Rui Pimenta lá eu nem sei tem esses caras eu gosto de ver propaganda política por causa disso sempre aparece um e aí e aí o segundo marcado o segundo mandato foi naturalmente marcado pela pela tragédia né sim da recuperação de toda a cidade mas eu lembro até o esforço tu quer ir lá para a enchente? calma não só estou tentando fazer é porque cara eu lembro foi uma época marcada muito pelos debates né era uma coisa eu não lembro se na primeira já teve debate teve mas eu lembro muito acho que por causa da minha idade também né que eu comecei a me interessar um pouco mais assim por política e tal eu era adolescente e eram debates bem acalorados assim né hoje a gente não mas hoje não é mais né hoje tu faz uma pergunta mas tu já tu nem está fazendo para o candidato está fazendo beirando o ser que nem pode responder né então hoje perdeu um pouco a graça dos debates né tu é suspeito para falar porque tu participa quando está em época mas tu sabe o que eu vou fazer eu vou contar um negócio que eu acho que nunca contei assim para ninguém eu quando ia para o debate eu ia eu ia eu mentalizava que eu tinha que responder quatro porque isso porque o problema do debate no modelo que a gente que a gente tem hoje aqui no Brasil você tem muitos candidatos é difícil né eles acabaram gerando dinâmica por conta disso é muito é pouco tempo né e eu fazia um exercício mental que eu vim aqui para responder quatro perguntas então ficava lá então são quatro perguntas que eu preciso responder e deu e claro quando você tem um dois daí é diferente né você tem um outro nível de de interação e aí debate propriamente dito que a gente está acostumado a ver os debates da televisão americana né então é outra 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 dinâmica outra dinâmica e aí e lá sim não tem muita regra né meio regra de luta de rua né sim é tudo ou nada é tudo ou nada e da cintura para cima está valendo é verdade então aqui não aqui é tudo né cheio de de regra por isso que eu digo acho que o debate acaba não talvez especialmente nos primeiros turnos que você tem muita gente né acaba mas ainda assim é uma forma de acho que é importante né você comparar você tira todo mundo um pouco da zona de conforto né porque isso o horário eleitoral é a tua zona máxima de conforto né pode dizer aquilo que né você conta a tua versão e não haverá contestação daquilo que você está fazendo ali minimamente você está sendo talvez confrontado né com as perguntas que você não quer responder que você mas assim pô tu não quer responder só que cara o que a gente mais percebe como população como cidadão é exatamente a evasão a pessoa pergunta sobre um determinado tema e ele pô você vai falar lá não mas veja bem pô é olha só o que eu fiz é mas aí de novo aquilo que eu falei da da perde o propósito da regra da forma como mas ainda assim é bastante bastante interessante a gente vai ver daqui quatro anos o Blumencast vai fazer um um debate aí a gente vai chamar os candidatos aí né Maurício vai ter tempo como tem agora as conversas mas agora sim falando então do que mais marcou esse teu segundo mandato foi a tragédia né cara foi a tragédia de 2008 sim na verdade todo o segundo mandato foi marcado por isso porque o esforço de recuperação na verdade da cidade foi foi imenso em função daquilo a eleição foi o que 2000 e a eleição foi 2008 foi em outubro e em novembro aconteceu e em novembro aconteceu nossa tá é verdade eu digo assim nem tempo de lua de mel né que a gente brinca entre eleição e assumir sim é o período né da lua de mel como se chama no processo político e nem esse tempo eu tive como é que foi cara essa cara eu vou dizer que faz 13 anos e eu lembro daquele final de semana como se fosse ontem eu lembro também eu acho que todo mundo lembra né onde estava o que estava fazendo onde estava o que estava fazendo assistindo eu estava trabalhando cara fazendo inventário na empresa é e aquela aquele mundo caindo sim todo mundo sabe o que está fazendo é eu meu pai morava num prédio atrás do campo do olímpico e aí a gente foi dormir e quando acordou meu pai batendo na porta assim ó olha como é que está o campo do olímpico ali cara tudo embaixo da água já e aí subindo perto das traves ali tudo foi terrível e aí a gente liga a tv aí teve aquela conexão acho que RBS sim porque saiu saiu tudo porque boa parte saiu do ar né não conseguia a gente né porque faltou luz é caiu barreira em cima de coisa e lá em cima lá o a retransmissora lá do do morro do cachorro não estava funcionando então na verdade só passava localmente e claro aí tem todas as as histórias como eu disse todo mundo lembra exatamente o que estava fazendo naquele sábado 22 de novembro eu já contei isso várias vezes eu estava porque começou mesmo ali então de 4 5 horas da tarde que é quando começou as barreiras a caírem eu estava em casa almoçando no sábado moro no mesmo lugar até hoje ali na transversal da Alameda e e aí faltou luz lá em casa e onde eu moro ali na Alameda é o último é o último pedaço da Alameda que é atendido pelo alimentador que vem do Garcia então às vezes falta luz lá em casa eu vejo a rua 7 por exemplo com luz mas lá em casa não tem luz aí faltou luz tocou meu telefone era o o pessoal do do defesa civil não nem sempre foi defesa civil foi até o próprio Ceterb informando que ó caiu uma barreira na Irmã Ucha derrubou o posto daí sabe então por isso que faltou luz aqui em casa tá caindo bastante aqui a gente tá fazendo algumas medidas de contenção e tal e aí eles me aguarda aí que eu tô indo aí Marcelino trabalha comigo até hoje pegou o carro vamos lá que eu vou ali na Irmã Ucha pra ver o que tá acontecendo aí sai de casa fui até lá e aí tocou meu telefone de novo aí já na informação caiu uma barreira grande no caiu uma barreira grande aqui na na rua Aranguá que foi onde morreu aquela menina foi a primeira bebê né não era bebê mas acho que não teve não era uma menininha acho que de uns 3, 4 anos assim e que inclusive foi capa da veja enfim e aí ele na hora a gente não sabia exatamente o que tinha aconteceu que era uma barreira grande derrubou a casa e tal e aí cara segura que eu e chovia né chovia 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 calibre grosso das gotas é saí dali fui até fui até lá e grutou ali na frente da escola xalum mais ou menos toca meu telefone de novo era o Luiz Henrique era o governador e aí eu falei ó para que o governador lá em cima o telefone não pega digo fui salvo pelo governador e aí fiquei conversando com ele explicando o que tava acontecendo enfim mais ou menos dando ele me passando algumas informações que a defesa civil estadual já tinha dito pra ele temos previsão de chuva né dando alguns alertas e tal a gente conversando sobre o que tava acontecendo cara e nisso veio aquela água lá das 3, 4 da tarde e aí desceu o resto do que tinha pra cair lá do Garcia e de repente em questão de segundos o carro onde eu tava começou a começou a boiar ali também naquela baixada ali na frente da xalom na rua Aranguá daí eu e eles saímos do carro pela janela já o carro inclusive submergiu ali ficou eu fui até a parte da xalom que é um pouco mais alto que é um pouco mais alto e aí ficamos ali um tempo a chuva não não parava da de sol mas se tu fica aí a turma vai vir aí mais um pouco vai rebocar o carro e tal e eu cometi a insanidade de sair andando a pé com a água no peito baixinho do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro também se não era não necessariamente algo assim tava a altura do meio fio a altura quase e saí andando né contra literalmente contra a corrente até que jamais deveria ter feito isso o risco que eu tava com a corrente mas na época tu tá ali nem tá pensando direito e aí fui até em direção a Hospital Santa Catarina Hospital Santa Catarina indo até aí fui pela outra rua pela Frederico Guilherme Bush sim prefeito Guilherme Bush na verdade e aí fui até ali a frente do terminal ali onde tem a a fonte luminosa a fonte que ali também é um pouco mais alto aí um outro carro já defensível me pegar ah cara deu tempo de ir pra casa tomar banho trocar de roupa botar a bota e dali já foi pra pra Via Express e daí começou né a Via Express Shopping e aí foi a confusão que a confusão que foi né cada hora era uma notícia que tinha e aí foi aquela todo o desastre ali do dia do dia 22 foi tudo muito rápido né foi foi realmente tudo muito rápido eu não consegui voltar pra casa nesse nesse dia virou a noite lá né virou a noite vocês fizeram como é que se chama um é um grupo de crise né é isso e aí passamos ali na verdade nas duas enchentes que eu peguei tanto essa quanto a de 2011 e nenhuma das duas eu consegui né onde eu moro é muito baixo então a água fica daí a porta não abre não abre em 2000 eu até tentei voltar pra casa mas não não teve jeito aí só voltei só no outro dia no dia de manhã quando já tava um pouco mais um pouco mais baixo e e foi o que foi né e aí realmente marcou na verdade né todas as ações quando mandava a recuperação atendimento as pessoas né duas mil casas destruídas como como viabilizar moradia é pra todo mundo como fazer a cidade crescer em direção a região norte é né as moradias provisórias a maneira com que aquilo foi foi organizado então foi foi um desafio e né pra não e eu acho que o grande acho que o grande o grande resumo vamos chamar assim acho que a coisa pra mim mais marcante desse período todo foi realmente a solidariedade né a gente viu o quanto nós internamente somos solidários mas acima de tudo como Blumenau é querida pelo Brasil pelo volume né de donativos é não só é donativos sim mas assim eu lembro por exemplo de gente que veio pra ser voluntário por exemplo separando material de doação a quantidade de empresas na verdade que que fez doação pra cidade pra reforma de escola nós tivemos eu não vou lembrar o número exato mas tivemos algumas escolas né que foram total ou parcialmente destruídas né né Tiradentes pior delas o Tiradentes e o Júlia Júlia Lopes Júlia Estascovas que ali na que as duas escolas que até hoje não foram se perdeu e não voltaram na verdade porque não tinha porque o terreno foi embora né então e mesmo várias outras né que tiveram danos muito sérios e né o HSPC Rambuco Sud o Santander só os que eu lembro de cabeça né o Reino da Arábia Saudita enfim gente que doou dinheiro o consulado o consulado japonês do Brasil em Curitiba todos deram recurso pra recuperação de escolas de escolas e creches aqui na na cidade então foi algo muito muito marcante assim nesse nesse aspecto né e como isso é importante né como você quando você vive né ou como cidade ou mesmo pessoalmente quando você vive um momento um momento difícil como essa esse esse carinho esse estender a mão é é importante né faz você né acho que acho que aquece a alma mesmo assim acho que essa é a expressão talvez adequada né acho que aquece a alma acho que te dá essa condição de de você superar de você não realmente né eu preciso eu tenho condições de vencer eu tenho preciso agradecer até até como forma de reconhecer todo o esforço que essas pessoas fizeram enfim eu acho que nós como sociedade somos muito marcados na verdade por conta por conta disso e eu lembro sei lá devia ser aí já em 2009 né sei lá metade do ano alguma coisa assim eu recebi a direção do 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 hospital San Isabel a discussão da nossa relação com o hospital enfim e aí a a irmã Ana Luzenda disse ah sou me desculpa prefeito né trazer todos esses problemas e tal sei que o senhor tem tanta coisa pra cuidar e eu disse não irmã a senhora não não sabe a alegria que a senhora tá me dando hoje porque eu tô discutindo um assunto que não é que não é a que não é a tragédia a habilitada demonstração de que durante seis sete meses a única coisa que eu discutia eram os efeitos da tragédia então ali talvez seja um momento em que não há realmente acho que a coisa tá nós estamos saindo né tá indo já tá virando a página tá virando a página realmente porque a gente tá tratando de outros assuntos que não só né porque foi assunto sim assunto único né na verdade recorrente e pesado né recorrente e pesado conheceu o William Bonner ali conheci o William Bonner na verdade porra na verdade o que deu de gente na na varanda da prefeitura na varanda da prefeitura nunca foi tão movimentada aquela varanda nunca foi tão movimentada aquela varanda general era 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 realmente assim não era um volume assim a promoção nacional foi muito grande eu lembro que a minha esposa que disse que ela viu que a coisa realmente tava feia quando a Al Jazeera deu matéria sobre a tagéria sério realmente a coisa a coisa ficou feia a coisa ficou feia vamos fazer a piadinha né maldosa né a notícia bombou na Al Jazeera bombou na Al Jazeera cara que sacanagem é isso lembro da BBC fazendo matéria pra rádio internacional aqui de de Brumenau então assim pra tu ver o tamanho da dimensão que isso realmente que isso realmente tomou sim chocou muito e é um desafio né continua sendo nós temos uma cidade ainda muito sujeita a esse tipo de de situação a gente vê muita ocupação nas áreas de risco ainda muita ocupação de área de risco claro que isso é um problema muito sério né ou seja como ter uma política habitacional que né porque eu digo ninguém ocupa uma área dessa porque quer né claro é preciso fiscalizar muito mais sim fiscalização envolve as pessoas fiscalização envolve você demonstrar que não é só que ao permitir isso você tá colocando a tua própria vida em risco mas eu também preciso oferecer na outra ponta uma outra alternativa melhor do que do que essa eu fico pensando assim porque faz 13 anos mas tá muito vivo isso na nossa cabeça ainda mas será que a gente aprendeu alguma lição com isso? é às vezes às vezes às vezes eu vejo algumas coisas que parece que a gente não que a gente não aprendeu né isso né continuamos tentando ocupar áreas que não deveriam estar sendo ocupadas é um desafio acho que a gente tem realmente como cidade um grande um grande desafio eu lembro que a cidade foi tomada pela lama né porque o maior problema foi assim o tipo é que na verdade foram e foram três eventos simultâneos né a enchente a enxurrada e os deslizamentos né então foram três eventos simultâneos então assim os volumes né de de limpeza que a gente que a gente teve né a quantidade de ponte destruída enfim foram números realmente estratosféricos realmente assim em termos de ação daquilo que que precisou ser feito né e é engraçado que a cidade ela voltou pelo menos conseguir ter um certo nível de normalidade de normalidade até que rápido sim mas do esforço monumental né das cidades das pessoas e aí nós temos que reconhecer né a turma da prefeitura que realmente pegou junto na recuperação da cidade enfim foi um esforço realmente coletivo imenso é pra fazer é o que o que a gente acabou conseguindo realizar aqui em termos de recuperação e sem perder né ações como a ponte do Bade que vieram depois disso né ou seja na verdade conseguiu viabilizar com o financiamento que veio depois a própria questão da 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 ponte o financiamento com o BID que veio também a partir a partir daí que continua ainda hoje né realizando várias várias ações então é preciso também transformar de novo né isso em oportunidades olha nós temos condições de fazer realmente algo diferente e repensar a cidade e usar recurso nessa nessa direção em 2011 quando começou a rumores de enchente tu já pensou putz será que vai ser igual 2008 veio esse teu pensamento veio esse medo esse receio eu acho que igual 2008 não porque 2008 foi um evento muito 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 singular né como enchente 2011 foi inclusive maior do que 2008 como enchente não foi enxurrada né a gente chegou a dar alerta de 14 metros ou 15 metros acabou sendo um pouco menos aí acabou chovendo mais em brusco que tu que tava aqui brusco acabou tendo uma enchente bastante problemática muito maior e a gente acabou tendo um pouco menor do que a gente tinha previsto previsto inicialmente ali foi 7 de setembro na verdade foi 8 e 9 de setembro de 2011 o desfile de 7 de setembro já não aconteceu e aí 8 e 9 na madrugada 8 começou a água começou a subir e aí dia 9 já tava eu lembro que diferentemente de 2008 foi uma coisa que foi mais previsível foi mais previsível porque não houve as pessoas iam acompanhando né o nível foi uma enchente assim normal sim que a gente já tá mais acostumado digamos assim mas esse é o nosso desafio João Paulo e aí tu saiu finalizou teu governo isso e aí fui trabalhar no Badesca convite do governador Ramos do Colombo trabalhei um ano no no Badesca e depois em 2014 me elegi deputado federal aí fui ser secretário de saúde durante durante dois anos né algumas coisas né só pra além de todo o recurso pra questão dos hospitais aqui na região o próprio Arcanjo né que foi foi viabilizado naquela naquela naquele momento né que hoje presta um enorme serviço aqui pra mas quando tu tava como secretário de saúde eu tava secretário de saúde certo né quando tu tava como secretário dentro do projeto de expansão deputado ficou quatro anos quatro anos um mandato conseguisse bastante através de emenda parlamentar bastante recurso pra cá consegui consegui sim mas como secretário muito mais né até porque tu tens daí o orçamento todo do estado na verdade pra poder trabalhar trabalhar né e aí houve né recurso para recurso para os nossos hospitais recurso para ambulância recurso para o hospital tanto de manutenção quanto de 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 recurso para ampliação física o próprio hospital Santo Antônio no hospital da o hospital Misericórdia da Vila Topava que a obra tava parada né hoje o hospital tá pronto né o senhor Ramudanca conta muito a história que quando eles estavam pensando em me ligar eu fui lá fazer uma visita pra ele e disse quanto falta pra terminar então nós vamos o estado vai garantir o recurso então tudo isso essa é a é a diferença de estar no governo né de você conseguir dar retorno especialmente pra tua pra tua comunidade daquilo que a tua né certamente como secretário em termos de recurso conseguir trazer muito mais muito mais do que teria conseguido como como deputado federal né então foram dois anos aqui pra região bastante bastante importantes nesse aspecto do ponto de vista de algumas de algumas ações nesse nesse sentido aí teve impeachment da Dilma aí fui pra aí fiquei dois anos depois como como parlamentar né trabalhando na Comissão de Finanças especialmente e claro acho que esse é o esse é o grande especialmente Brasília né acho que o desafio é continuar próximo né que esse é o grande esse é o grande desafio né de você estar lá estar aqui simultaneamente geralmente mas lá é durante a semana é mas eu digo assim de você conseguir trabalhar lá e conseguir fazer a sociedade perceber sim e acompanhar o teu trabalho a distância né acho que esse é o desafio desafio e aí acelerando um pouquinho né até porque não sei quanto tempo a gente não tem mas se tu tens aí vamos acelerar e daí em 2018 concorri a vice-governador sim naquela naquela eleição era quem era o Merizio era o nosso candidato governador Gerson Merizio né Gerson Gerson e acabamos né aí veio a onda 17 que acabou elegendo só mexe um pouquinho o teu cabo ali aí mas mas né também acho que e acho que esse é um desafio que a gente vai ter no ano que vem né no sentido de voltar a cidade a ser protagonista da eleição da eleição estadual a gente tá vendo o quanto o quanto faz falta isso né vamos pegar de novo o exemplo dos dois anos que eu fiquei na secretaria né o quanto é importante pra cidade ter os seus representantes participando do governo do estado total ou seja se você pegar aqueles dois anos como secretário quanto de recurso veio né por mais que você ah você é deputado e faz a tua parte não tu tens um volume limitado como de emendas parlamentares aquele que você pressiona do orçamento em termos de ação em termos de prioridade pro governo também limitado quando você está dentro do governo e tem a oportunidade de tomar a decisão em favor da região da cidade que você que você representa e no período em que eu fiquei como secretário procurei exercer não só aqui em Brumenau mas na região aqui do vale como um todo dá mais uma acho que é bem aqui isso agora foi outra ação pra mim marcante daquele período como secretário é o centro de oncologia de Rio do Sul do Alto Vale você imagina que quem mora não vou nem falar de Rio do Sul quem mora em Santa Terezinha por exemplo e estava em tratamento de câncer a referência de tratamento de câncer de Santa Terezinha era Lages então o cara saia uma hora da manhã de Santa Terezinha pra chegar em Lages às 6 horas da manhã pra fazer radioterapia pra ficar lá o dia todo e voltar a sair de lá 6, 7 horas da noite pra chegar de novo praticamente 24 horas uma hora da manhã de novo pra chegar em casa e na época claro com o apoio do governador Raimundo Colombo isso na minha região isso não isso não continua nós vamos fazer o centro de ecologia no hospital regional viabilizei o recurso foram 5 milhões de reais de investimento na época assinei o convênio dia 12 dia 13 de dezembro não dia 12 de dezembro que é dia de de Nossa Senhora do Guadalupe assinei o convênio com o hospital assinei o convênio com o hospital e hoje a obra tá lá né saí da secretaria depois mas a obra naturalmente continuou e hoje tá lá atendendo hoje quem tá em Santa Terezinha hoje faz radioterapia em Rio do Sul por exemplo não precisa mais ir até Lages pra fazer e mesmo quem era de Rio do Sul né ou vinha às vezes vinha pra Bluenal às vezes ia pra Florianópolis às vezes ia pra Lages pra poder fazer esse atendimento esse levar o grande desafio que a gente tem em saúde é isso é como você aproximar isso das pessoas claro que tu não vai ter um centro de ecologia em cada cidade mas é preciso que isso fique regionalmente muito melhor distribuído pra não obrigar um catarinense não importa onde ele mora tem que fazer uma viagem de 24 horas pra conseguir fazer uma aplicação de radioterapia sim então isso o próprio processo já é desgastante o próprio processo é desgastante é desgastante pra família então você cria né então acho que isso é isso que vale a pena na política quando você cara não acredito que né outra coisa que o curso de história me ensinou foi não acreditar em heróis né isso não existe essa figura né não é uma pessoa sozinha que faz a gente tem mania na história olhar pra isso né achar que uma ação é capaz não não é isso mas é você reconhecendo que a parte de uma né de um governo com outras tantas pessoas mas a partir da tua decisão do teu trabalho do teu convencimento conseguir participar de uma decisão foi possível realizar e que é possível realizar isso acho que isso é isso que faz valer a pena com todas as as dificuldades que a gente tem no processo político chatinho né mas tu pegou o jeito né então com todas as dificuldades que a gente tem no processo político esses são os momentos em que vale a pena né quando você consegue a partir do teu trabalho influenciar na ação e conseguir né realizar participar da realização de algo dessa dessa natureza então isso é isso que faz valer a pena tudo isso que a gente tudo isso que a gente faz pode pode cara eu até queria emendar essa essa questão como tu falou né que é isso que vale a pena são esses projetos são essas execuções né mas nem tudo são flores na vida política sem dúvida como é como é que foi essa questão ali que que a gente acompanhou da tal da operação tapete negro assim como é que tu vivenciou isso por dentro do processo antes até do João responder eu acho que é importante que é uma oportunidade de esclarecimento porque eu vejo que muita gente aponta e fala ah tava lá indiciado e tudo mais mas nem sabe o que que é e no ano passado a gente falou bastante sobre isso também nessa linha da oportunidade é isso tem os seus dissabores esse é um deles né quando você né quando você é vítima na verdade de uma grande injustiça isso machuca muito né dói muito doeu muito na época continua doendo quando você é vítima de uma grande de uma grande injustiça que é o que aconteceu ali era uma operação que tinha como único objetivo macular o trabalho que tinha sido feito eu consegui demonstrar com clareza que nada daquilo era verdade mas a dor não apaga nunca mais a dor não apaga nunca mais o sofrimento não apaga nunca mais e e com muitas vezes talvez as pessoas leiam a manchete das coisas né é muito difícil de você conseguir tu não vai pra manchete quando tu é inocentado refazer o caminho mas tá aí eu consegui demonstrar e sempre disse isso né nada do que ia ser levantado era verdade foram quanto quanto tempo de processo assim até foram três anos foram três anos e é chato né cara tu muito chato dormir e acordar e pensar e ver notícia no jornal a grande que é isso só que claro quando a gente sabe o que tá fazendo o maior problema é enfrentar o julgamento alheio né as pessoas ficam te julgando o julgamento da internet mas é isso eu tenho a consciência tranquila né e mas tu encara isso como uma uma jogada de adversários políticos cara eu brinquei falei brinquei não falei antes aqui da da que eu assino do Nossa Senhora de Guadalupe eu brinco muito tenho muita né sou católico vou muita missa enfim e brinco muito e faço muita associação dos dias das coisas com o dia santos com os dias dos santos eu guardo eu guardo o aniversário das pessoas pelo dia do santo minha avó era assim é então eu sei que o aniversário de fulano é no dia do santo do santo tal sim né as pessoas a gente fala né então tenho isso muito na cabeça e hoje por coincidência o o evangelho de hoje fala justamente sobre isso uma parte do do sermão da montanha em que é isso né você a gente não pode responder o o mal com o bem acho que todo esse processo o mal com o mal né o mal com o mal você tem que responder na verdade com o bem e acho que todo esse processo foi uma oportunidade na verdade de exercitar isso ao longo desse período desse período como um todo de não de não não cometer o mesmo erro de não não revidar não revidar de você não não ser tão mal quanto os outros foram com você acho que esse é o grande exercício que eu precisei fazer ao longo de tanto de muito tempo muitas vezes não é fácil mas é isso e espero que as pessoas a única coisa que as pessoas reconheçam isso ou seja eu acho que todos nós queremos uma política melhor né todos acompanhamos muitas vezes escândalos de coisas que não deveriam acontecer no processo político ora isso não pode servir de motivo pra você sem prova pra você sem saber o que está falando como foi o que aconteceu naquele episódio você tentar acusar as pessoas daquilo que elas não fizeram eu digo assim há erros há erros grosseiros naquele processo erros que realmente tem que encher de vergonha quem fez eu não tenho vergonha do que fiz mas quem fez aquele processo tem que ter vergonha do mau trabalho que fez tem que ter vergonha das vidas que ele prejudicou não sei por que motivação não sei se politicamente não sei se motivado por fazer o mal simplesmente mas vou dar um exemplo pra vocês entenderem do que a gente está falando uma das ações era sobre a reforma do 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 ambulatório geral do garcia que também foi feito no primeiro mandato o prédio onde está o ambulatório geral do garcia era o antigo refeitor da artex e artex na época doou pro município aquele espaço fez parte da negociação na época do incentivo fiscal que eles receberam e eles doaram aquele espaço pro município nem lembro se foi doado na minha época ou se já foi doado na época do décio até mas o que eles passavam lá e o município queria fazer ali o o ambulatório funcionava lá no césio do 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 garcia era horrível aquele ambulatório aquele prédio antigo cheio de escada apertado sem acessibilidade nenhuma e aí então nós vamos vamos fazer um ambulatório novo vamos usar o espaço da do refeitório do antigo refeitório da tex pra fazer e nós contratamos a urbe pra fazer a obra e na época assim o contrato devia ter sido de sei lá de novecentos mil reais a obra acabou não sendo realizada toda a gente acabou reduzindo depois um pouco a área ele acabou custando setecentos mil assim reduziu um pouco o valor e o o promotor na época fez a conta pegou três itens na verdade dizendo que tinha uma diferença de preço entre forro divisório painel e gesso se não me engano que o preço que aquilo que tinha sido pago era muito maior do que a urbe tinha de fato executado e na verdade não era verdade porque como o valor do contrato diminuiu ele comparou que estava orçado com realizado com o que a prefeitura com o que a urbe executou só que ele esqueceu de ver que o que foi realizado não era o que estava no contrato o contrato reduziu de tamanho então o que foi de fato se ele tivesse tomado esse cuidado ele tinha visto que as coisas tinham batido e o que era mais impressionante é que na verdade nós estamos discutindo a realização pela urbe que é um órgão da administração municipal então a ação falava que tinha sido desviado o recurso em favor da companhia urbanizadora de Brumaenal então eu dizia então eu sou a primeira pessoa do mundo processada por ter desviado o dinheiro em favor do da própria secretaria em favor do setor público então o dinheiro trocou de bolso essa era a conta então isso dá uma dimensão eu digo esse exemplo que isso dá uma dimensão do equívoco que foi de como ele foi mal feito mal conduzido e como ele tinha por objetivo realmente não havia nenhum fato como não há nenhum fato e isso naturalmente machuca machuca muito dói muito mas é isso também também é um exercício da minha parte de de superação talvez botar em prática como disse aquilo que eu aquilo que eu acredito e e tenho feito isso e continuo acreditando no reconhecimento das pessoas e que não é isso na verdade que vai diminuir todo o esforço que foi feito em favor da cidade ao longo de todo esse período esse processo hoje todo nem processo houve na verdade porque a justiça nunca reconheceu nenhuma das denúncias mas a dor continua um pouco ainda vai por menos que seja digamos verdadeiro improcedente mancha né sem dúvida eu disse é difícil mas eu acho que faz parte talvez do nosso aprendizado também como sociedade acho que no sentido de você é muito fácil muitas vezes apontar o dedo de forma eu certamente não fui o primeiro que foi injustiçado certamente não serei o último é que as pessoas não tem empatia de se colocar no teu lugar é que nesse jogo da política algumas pessoas acham que vale tudo agora a grande questão é assim e qual é a responsabilidade do outro lado nenhuma nenhuma quer dizer a vida dos outros que se dane segue e sabe ele não pode ser responsabilizado por nada então isso mas enfim eu acho que isso é faz parte do nosso aprendizado como sociedade como pessoa enfim e levando isso para tuas para as eleições agora do ano passado 2020 tu sentiu isso eu acho que não eu acho que não da população alguns falavam a gente demonstrou e esse assunto veio várias vezes eu acho que não tanto na eleição de 2020 acho que muito mais talvez na eleição de 2018 por tudo que tinha acontecido aquilo que eu disse até uma vez durante a campanha que política é a única atividade em que currículo virou demérito em que as pessoas em 2018 as pessoas escolheram alguém que não tinha currículo e escolheram por conta disso eu quero o cara eu quero o cara que nunca fez nada o cara que não tem político de profissão eu quero o cara que nunca fez nada então isso é a mesma coisa que chegar no hospital e dizer assim não eu quero o cara que nunca operou mas como você fala eu quero o cara que nunca operou e nunca matou ninguém ele também nunca fez nada mas de novo eu acho que isso é parte do processo porque nós temos que encontrar uma outra forma de melhorar o processo político no Brasil mas passa a gente estava falando um pouco sobre isso assim isso acho que da maneira com que a eleição é organizada ou seja da maneira com que a gente escolhe os deputados da maneira o nosso modelo eleitoral precisa de uma revisão de uma revisão profunda e e eu não vejo que isso vai acontecer no curtíssimo prazo então a gente vai ficar nessa claro que o processo político vive uma crise de representação no mundo se a gente olhar de novo acho que o grande desafio é a gente tentar levantar um pouco a cabeça e olhar o que está acontecendo ao redor a gente viu isso em vários lugares a gente viu isso na Itália a gente viu isso nos Estados Unidos a gente viu isso em vários outros países europeus há uma crise de representação realmente muito muito forte as pessoas muitas vezes não se sentem mais representadas ou não veem respostas para suas demandas o mundo de 1980 para cá ficou mais desigual esse é um grande desafio nós estamos entrando nós temos hoje níveis de desigualdade de renda semelhantes aos anteriores da primeira guerra mundial que foi o período de maior desigualdade na história econômica recente do mundo então e não tem solução e aí acho que muitas vezes as pessoas se deixam seduzir por soluções simples para problemas complexos e problemas complexos exigem soluções complexas não existe solução simples para isso é muito fácil vender solução simples durante o período da eleição só que é muito difícil de você entregá-las depois e aí você vai gerando toda essa crise de representação na verdade que a gente que a gente tem dessa falta de resposta que a gente tem para esses problemas nós temos uma juventude que talvez pela primeira vez na história recente no Brasil no mundo olha para o futuro e acha que pode viver economicamente pior do que seus pais viveram então esse é um desafio ou seja um mundo que está em transformação e que a sociedade precisa acompanhar e que as respostas que vêm sendo dadas até aqui não são mais não são mais adequadas vamos pegar vamos parar de falar do plano dos outros vamos falar do nosso de novo você vê o que está acontecendo hoje claro o que acontece hoje no Brasil alto desemprego alta inflação perda de renda realmente por parte das pessoas o Brasil está estagnado na verdade no que se chama da armadilha da renda média ou seja voltamos a falar do nome da questão da educação como aumentar a produtividade no Brasil então são desafios realmente muito grandes que o Brasil tem que são comuns com algumas variantes a vários outros países do mundo ocidental e que passa por uma revisão profunda de algumas coisas da nossa sociedade maneira com que a gente cobra imposto maneira com que a gente dá retorno do imposto que se tem e qual é o papel do governo na verdade nessas soluções que são essas discussões que vão de alguma forma entrar na discussão da eleição ou deveriam entrar pelo menos na discussão do próximo ano então estava falando antes da questão do transporte do modelo do transporte que o Brasil tem que o Brasil tem que é inadequado qual é o nosso modelo de desenvolvimento realmente da forma como a gente tem desigualdade no Brasil aumentou o número de mulheres e a crise ela foi particularmente dura com jovens e mulheres que saíram do mercado do trabalho talvez não encontrem de volta os empregos da onde saíram não vai mais estar não vai mais estar disponível nós estamos preparando as pessoas para o emprego para os desafios econômicos que ele vai ver no futuro então ninguém tem solução para isso quem tivesse bola de cristal mas essa é a discussão que interessa no mundo vejo tenho curiosidade para tentar entender o que vai acontecer com os Estados Unidos ou seja com um volume de investimento estatal realmente muito forte em recuperação em pesquisa de novo aquele que a gente estava falando antes da NASA do Apple Watch enfim vai dar certo não sei talvez nem eles saibam se vai realmente dar certo mas é uma tentativa de tentar fazer diferente do que estava sendo feito até aqui e até na discussão com relação a forma de financiar esse mega pacote que é cobrando mais imposto de renda das pessoas mais ricas então acho que essa é outra discussão nós temos um sistema tributário no Brasil que é desfuncional que cobra mais imposto de quem deveria pagar menos enfim tem todas as discussões que a gente que a gente tem aí a própria reforma administrativa que o governo está federal está tentando fazer não é fácil especialmente tão próximo agora da eleição mas a administração pública porque a gente discute tanto a reforma tributária agora não dá para discutir a reforma tributária sem discutir a reforma administrativa porque porque o arrecado para pagar a conta se eu não diminuir a conta eu não tenho como dizer que vou diminuir a arrecadação a conta não vai fechar eu tenho que primeiro diminuir a conta e diminuir a conta no caso do Brasil é a reforma administrativa porque boa parte da conta é pessoal claro não tem como não fazer essa discussão então respeitando as carreiras de Estado respeitando as carreiras agora num país como o nosso não dá para ter essa diferença ainda no ano passado quando na entrega do imposto de renda do ano passado teve uma uma divulgaram as dez os dez maiores pagadores de impostos carreiras que mais pagam impostos no aliás mas para imposto não desculpa as carreiras de melhor remuneração no Brasil pela declaração do imposto de renda oito são do serviço público então algo algo de errado não está certo ou seja nós não podemos continuar todos nós aqui trabalhando produzindo para sustentar apenas a máquina da forma como está acontecendo qual o retorno que isso de fato tem dado e como você mede o retorno que isso dá para a sociedade que investimento nós vamos fazer então a gente continua com a infraestrutura deficiente a gente continua com a educação deficiente temos o sistema de saúde que melhorou muito nos últimos anos mas ainda continua bastante que precisa ainda evoluir enfim qual é o retorno que vai se dar essa conta precisa não é fácil isso significa rever determinadas situações que hoje estão colocadas mas isso é fundamental para o Brasil é fundamental para o nosso destino como sociedade ou seja o governo precisa ser mais eficiente eu acho que discute muito governo grande ou governo pequeno quando a discussão é o governo eficiente e do tamanho certo o governo muito pequeno também não dá tu fala com relação estado estado mínimo também não é por aí também não é por aí acho que o estado não deve fazer coisas que a gente já tinha privada pode fazer mas por outro lado achar que o governo pode simplesmente abrir mão de fazer tudo isso de novo aquilo que a gente falava aqui da pesquisa e o impacto que isso tem no nosso desenvolvimento então essa é a é que o estado ele não tem que ser mínimo ele tem que ser o mínimo possível para atender todas as demandas da sociedade e fazer as correções e poder de fato promover desenvolvimento cuidar de quem precisa ser cuidado é o famoso fazer mais com menos e ter noção clara do que é a sua prioridade ou seja continuar investindo em infraestrutura que é fundamental continuar investindo em educação que é absolutamente fundamental a gente está falando antes dessa pandemia do efeito de transporte acho que nada de novo discussões mundiais como recuperar o atraso educacional que a gente teve nesse ano nesse ano que passou com o ensino online o efeito de longo prazo que isso pode ter para nós todos como sociedade então assim acho que eu sou acima de tudo otimista com relação ao futuro continuo olhando para frente com esperança é isso que também faz a gente acordar de manhã se eu achar que amanhã vai ser pior do que hoje eu nem levanto mas é um enorme desafio e aí olhando um pouco para a eleição do próximo ano às vezes me preocupa que a gente vai vai para uma eleição muito polarizada muito dividida e talvez sem tempo de fazer a discussão que realmente que realmente importa e de novo não dá para vender solução simples para o problema complexo exatamente e falando em futuro você vai se candidatar eu hoje começa com coisa que o político fala aqui vamos esperar mas é verdade eu acho que uma das coisas que eu sempre critiquei quando a gente sai de uma eleição já pensando na outra existe existe todo mas tu não foi eleito primeiro primeiro sim mas primeiro que ninguém é candidato de si mesmo tem toda uma convenção basta eu querer ser o partido tem que ser é não só o partido acho que essas pessoas a sociedade tem que querer também a mesma coisa aquilo que você quer mas o teu currículo que a gente comentou de currículo o teu currículo mostra que tu pode estar atuante e de um jeito ou de outro estarei acho que isso é fundamental de um jeito ou de outro realmente espero espero participarei da eleição candidato ou não uma discussão a se avançar nesse sentido mas acho que todos nós de alguma forma vamos poder participar da eleição então não é ah tá fugindo não é isso é que realmente hoje há uma eternidade entre hoje e o dia da eleição tem uma eternidade e a gente tem muita coisa pra fazer ainda antes disso entendi mas vai passar rápido quando a gente ver olá o Klein no final vamos fazer umas perguntinhas só pra gente finalizar mas eu tenho uma final minha essa é polêmica a vontade o João já é formado em história apaixonado por história foi duas vezes prefeito da cidade responde sinceramente pra gente existem os túneis aqui em Blumenau ou não? não essa é fácil essa é fácil acabou com os nossos túneis aí temos que mudar o slogan do Blumenau é que tem muita discussão em relação a isso aí mas tu tens prova cabal não vai dizer que é do lado do Carlos Gomes ali o que nunca foi encontrado não existe então não há como provar a não existência de alguma coisa então não tem ah tá bom a gente vai fingir que acredita é tá bom é bom manter aceso mas eu achei que aquilo ali não era os túneis acho que aquilo era a torre da catedral que tava ali não é a torre ali sim mas as pedrinhas lá os tijolinhos ali é um negócio meio penumbra assim meio escuro é o túnel ali tanto é que a gente usa o slogan né dos túneis de Blumenau para o mundo né é e aí vamos lá temos várias perguntas aqui só que muitas coisas já foram faladas aqui já foram faladas e até tem perguntas repetidas né é mas o tem uma pergunta aqui do Rafael Krieger lá do SAMU né já veio aqui com a gente muito legal ele só perguntou por que que tu acha que tu perdeu as eleições no ano passado cara qual foi o motivo assim que tu fala assim não eu perdi por causa disso porque as pessoas entenderam que a continuidade era a melhor proposta né e e eu respeito a decisão das pessoas como eu disse isso várias vezes né eu não posso eu não posso achar que o eleitor só acerta quando vota em mim né naquele momento ele entendeu que não deveria mudar e essa decisão do eleitor é soberana mas tu não tu não tem um histórico de derrota né a primeira vez que tu se candidatou tu foi eleito a deputado depois tu se candidatou a prefeito depois a eleição talvez seja bom né talvez seja bom claro isso é importante isso e eu não e eu não encaro eu acho que eu acho que participar da eleição é é defender aquilo que você acredita né defender é as propostas daquilo que você daquilo que você quer cabe ao eleitor decidir qual é o caminho que ele que ele quer então eu acho que é derrota não é não é não ser o primeiro claro que ninguém entra na eleição pra perder não é isso né mas eu acho que defender aquilo que se acredita é o fundamental e política é isso também é é ter coragem de defender aquilo que você acredita mesmo quando a maré não não é favorável não é favorável sim nosso amigo Zig lá do Dinheirinha de Blumenau um abraço aí pro Zig perguntou assim ó o Beto Carreiro gostou muito de fazer o Toberfest lá você acha que a nossa está em risco por causa disso ou não eu acho que nós vamos ter que encontrar qual é o modelo da festa no futuro né eu acho que já teve tentativa do Toberfest em São Paulo acho que já teve o Toberfest do Beto Carreiro é mas eles certamente jamais vão conseguir replicar aquilo que nós temos aqui as pessoas a alegria acho que a festa é mais do que o que acontece dentro do pavilhão a festa é o que acontece na cidade como um todo toda a experiência que a gente oferece eu acho que a nossa Toberfest só corre risco se a gente não inovar e a gente não melhorar a experiência toda que a pessoa tem no estar em Blumenau acho que Blumenau é o grande atrativo Perfil arroba pierre underline oficial perguntou o que tu achou da duplicação da ponte Adolfo Konder aqui no centro pois é já disse isso várias vezes repito acho que ela é menos eficiente do que poderia ser acho que o projeto original da rua Chile e agora com a abertura da ponte vai ficar muito mais evidente ou seja você tem o binário com o prolongamento da rua Chile e eu vou continuar fazendo um cotovelo quando eu poderia fazer entrar direita e seguir reto então eu vou continuar tendo uma sinalera a mais vou continuar dando uma volta a mais o que vai prejudicar a eficiência como um todo do sistema ela vai servir para nada não mas do ponto de vista de eficiência do governo que a gente estava fazendo com o mesmo dinheiro você faria algo para o trânsito uma eficiência muito maior e de novo não é pensar no carro acho que essa é a grande questão eu acho que o sistema como tinha sido projetado era a ponte era a passarela da prainha todas as duas estadas criava também um atrativo turístico hoje quando você faz uma obra pública como essa você precisa pensar também que ele pode ser um atrativo turístico várias cidades já fizeram isso mundo afora não é só o uso mas é a forma também aquilo que pode criar em termos de atrativo para a própria cidade então acho que nesse aspecto você acaba apequenando na verdade o que era a ideia original perfil arroba jeffersonformento pergunta se você se arrependeu de ter convidado o Ronaldo para ver se não do jeito nenhum o Ronaldo foi um grande parceiro uma pessoa que tem uma história de dedicação para a cidade dele da família foi um parceiro extraordinário durante a eleição e se tivesse que disputar de novo tivesse que voltar atrás faria eleição com ele novamente legal a gente quer trazer ele aqui também isso muito bacana o perfil arroba alan channinger fez duas perguntas de caráter pessoal assim que eu achei bem interessante foge um pouco da política perguntou se você fez o caminho de compostela e como foi fiz fiz parte dele na verdade não consegui fazer fazer tudo o caminho todo são 800 quilômetros mas fiz 320 quilômetros fiz em 2010 eu era prefeito tirei férias na época para fazer consegui tirar duas semanas de férias e foi andar foi andar fazendo 27, 30 quilômetros por dia mais ou menos em média e foi um dos grandes dos grandes as coisas marcantes da vida feitas pessoais da vida da gente o caminho a reflexão que você faz a história que tem que tem por trás por trás daquilo e uma das coisas mais marcantes lá do caminho é quando você 2010 foi ano santo esse ano é ano santo 2021 agora é ano santo ano santo é quando 25 de julho que eu disse Santiago do Compostela cai no domingo então esse ano é ano santo abre-se uma porta a porta santa na lateral da catedral quando você entra quando você quando você chega segundo a tradição ela dá a chamada indulgência plenária nesse período enfim tem toda uma tradição religiosa por trás que remonta na verdade ao século nono ao século décimo o século onze foi o auge na verdade das peregrinações São Francisco fez a peregrinação até Santiago do Compostela e quando você passa por ali o disco do monograma de Cristo que tem o alfa e o ômega ali está invertido está como ômega e alfa porque é o fim da tua caminhada e o começo de uma nova vida então isso é simbólico é simbólico é marcante e eu já fiz já fiz muito turismo religioso mundo mundo afora já tive em Assis um dos momentos mais marcantes também né tive três momentos esse de Santiago na verdade os santuários franciscanos tanto tanto Assis quanto especialmente o santuário do o santuário do Monte Alverne né que é onde São Francisco que de uma tradição recebeu recebeu os estigmas que é um lugar realmente muito muito bonito assim tem uma uma áurea é não sei se é das pessoas que estão ali mas aquilo é uma atmosfera diferente é uma energia ali tu sente um negócio diferente e o outro foi uma vez no México na na Basílica de Guadalupe né também é um lugar assim a história a história toda como um todo né do San Juan Diego é a maneira com que a aparição né você tá diante porque o né algumas coisas né claro que a fé exige que você tenha algumas né que você acredite algumas coisas mas por mais incrédulo que você seja no caso lá de de Guadalupe mais incrédulo que você seja por exemplo assim a imagem tá impressa num tecido num tecido vegetal que já deveria ter se decomposto nunca foi ela não perdeu o brilho a imagem não tem sinal de tinta então você não sabe como aquela impressão tá ali daquela daquela maneira enfim então é uma série de coisas e lá realmente é outro lugar assim que foi que foi bastante bastante marcante né assim a maneira a visão a sensação que você tem quando você olha pra mais assim é realmente bastante tocante né tocante realmente realmente é sério claro fé algo muito muito pessoal que não se reproduz né cada um sente de uma maneira de maneira diferente mas esses três esses três locais em diversos momentos marcaram a minha a minha vida é como te chama atenção né porque você tá falando agora do turismo religioso né e você falou que o que mais te marca é período medieval né da história né que tinha muito a força da igreja ali aonde às vezes de um jeito um pouco não tão bom é mas bem ortodoxo mas faz parte da história faz parte né mas assim esses três lugares realmente assim em diversos momentos marcaram realmente a minha vida e é isso são coisas muito muito pessoais mesmo assim mas que são mas que é o que dão a a marca né na verdade daquilo que a gente daquilo que a gente é legal o Alan também faz uma pergunta ali que é interessante na quando você era jovem né como foi a sensação lá de morar na casa da agronômica porque você estudava naquela época né você fazia a faculdade na UFSC né fazia a faculdade na UFSC né fazia as duas cara assim é a gente sempre teve como família né meu pai assim uma vida muito muito tranquila né a sensação que eu tinha que era era uma casa um pouco maior do que do que o normal assim nunca nunca entendi como né como algo era isso era uma vida muito tipo assim era tua casa independente de onde fosse assim aquilo lá era teu lar né independente era grande é verdade mas como eu falei cara fazia duas faculdades simultâneas também não tinha tempo a muita não tinha tempo a muita coisa naquela época existia uma preocupação com a segurança do filho do governador não não tinha não tinha eu andava tranquilo normalmente como cidadão normal como cidadão normal não tinha nenhum tipo de assim hoje quando tu vê lá né tem aqui tem um murinho de pedra baixinho original e foi feito acho que na época do Luiz Henrique foi feito uma grade hoje por dentro assim e na minha época quando meu pai foi governador não tinha aquilo não tinha quer dizer se o cara se andasse na rua se ele pulasse ele caia dentro do dentro do jardim né então não havia nenhum tipo de preocupação com relação a isso né e isso a gente também tinha uma vida muito muito tranquila né então acho que isso pra mim era era a minha casa assim nunca achei que aquilo fosse fosse diferente fosse diferente disso entendi show de bola vamos ver quanto tempo aqui cara duas horas e cinquenta a gente tentou mas não deu tudo bem que não foi um Sassi né João Paulo o Sassi tem mais história viveu muito mais quem sabe quando eu tiver a idade dele voltar aqui eu faço de quatro horas também aí eu vou ter mais vai ser mais vai ser o recorde vai ter mais história pra poder contar com certeza cara a gente te agradecer demais pela oportunidade foi uma aula de história mesmo não só da cidade mas também de tudo isso que você falou que gerou reflexão acho que é muito bacana você estar preocupado com o que está acontecendo no mundo e querer implantar aqui na nossa cidade é importante a gente ter pessoas vendo isso percebendo isso né e batalhando pra isso a gente agradece muito a tua vinda aqui no Blumencast né a gente gostaria de te presentear com um presentinho da CRC aí pra te colocar num lugar bacana da tua casa minhas filhas vão adorar o Cactus então a minha filha mais nova disse que ela é mãe de planta então ela vai vai adorar obrigado show cara e a gente espera que tu tenha gostado muito obrigado pela oportunidade de conversar isso em 3 horas falar talvez até um pouco mais normalmente a gente acaba discutindo sempre em minutos segundos na verdade nem minutos quiseram ser em minutos mas em poucos segundos e aqui também a oportunidade de conversar até de forma muito mais de forma muito mais informal com as pessoas com a cidade a quem né eu continuo tendo meu compromisso de continuar dentro do do melhor que eu puder de continuar servindo em todas as oportunidades que me forem que me forem confiadas né e a gente possa continuar juntos aí show de bola muito obrigado a gente então agradece todo mundo que acompanhou até agora né nessas quase 3 horas quase derrubou o microfone e aí cara não se esqueça de se inscrever no nosso canal até o próximo episódio valeu gente até mais tchau